Havendo o quórum regimental, estando presente o Ministério Público, declaramos aberta a sessão 1430, temos a ata da sessão número 1429, para apreciação. Então, aqueles que concordarem, permaneçam como estão, aprovada a ata passada. Passamos agora ao julgamento dos processos. Iniciando com os processos, primeiro processo de julgamento, 137.690, Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia. Tem como relator o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro. Passa uma palavra para o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. O processo realmente é o 137.670. Obrigado. Então, passamos ao processo. Primeiro, quero dar bom dia a todos. Bom dia ao doutor Ribamar. Seja bem-vindo, doutor Ribamar. Bom dia, doutora Dulce, doutor Manheiro, doutor Colanco, doutor João Isidro. Passamos ao nosso processo. Relatório. Trata o presente processo de inspeção para verificar o cumprimento da Lei Federal nº 13.979, de 2020, quanto à transferência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia, de responsabilidade do senhor João Sebastião Flores da Silva, da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo. analisando a matéria, constatou que a Prefeitura do município de Epitácio Holândia possui sítio próprio, contendo o link da Covid-19, contudo, não atendeu, ou seja, contudo, não atende na integridade o exigido nos dispositivos legais. E apontou como descumprimento o fato de a atualização do portal não ser imediata, bem como não ser possível identificar todas as licitações, atos de registro de preços e contratos. citado o gestor, citado o gestor apresentou em sua defesa as peças de folhas 17,40, a área técnica manifestando-se a respeito do assunto, concluiu o seu relatório de folha 45,49, que restaram pendentes... é, o relatório que restaram pendentes, apesar... é, o meu óculos está meio ruim, mas... apenas a atualização imediata de dados do sítio eletrônico da Prefeitura. emitidos os autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 54,56, este é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, este é o relatório. É, obrigado, nobre relator, passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da fiscalização, da transparência das receitas e despesas relacionadas ao combate da pandemia oriunda do Covid-19, por força do que dispõe a Lei 13.979, de 2020, o Ato Administrativo deste Tribunal de Contas, número 1, de 2020, e o item 5 do parecer técnico do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, número 4, de 2020. Essas normas dizem que cada unidade gestora deve ter separadamente no seu site à vista de todos, da população, dos órgãos de controle, todas as receitas e despesas relacionadas ao combate à pandemia. A avaliação inicial demonstrou que a Prefeitura de Epitácio Holândia cumpriu 70% dos requisitos necessários quanto à publicidade dessas receitas e despesas. Mas, após o contraditório, a fase do contraditório, foi comprovado 90% de atendimento das normas atinentes à matéria, faltando apenas a atualização imediata dos dados no portal do município. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela notificação da origem para que, em prazo a ser fixado por este tribunal, promova as correções cabíveis. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Procurador, passamos a palavra ao relator, conselheiro Valmir Ribeiro. Ok, senhor presidente, é no mesmo sentido do voto do nobre procurador-chefe. Então, vamos só para conclusão e voto pela notificação do senhor João Sebastião Flores da Silva, prefeito do município de Epitácio Holândia, para que providencie a correção da falha acima apontada no portal de transparência do Covid-19, no prazo de 15 dias após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. Então, eu votei seguindo, transcrevendo o parecer do Ministério Público de Contas. Ok, senhor presidente? Dá um prazo de 15 dias. Obrigado. Relatou em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Com a ausência do... temporária do conselheiro Cristóvão, passamos a palavra à conselheira do Cineia. Com relator, excelência. Com a palavra o conselheiro Ribamar. Com relator, excelência. Bom, para completar, já estão os... Já tem os quatro minutos. Tem. A unanimidade, então, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 137.855. Ok, senhor presidente, passamos ao relatório. trata-se de consulta formulada pela secretária estadual de comunicação, senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz, solicitando informações acerca da possibilidade de contratação de serviços de publicação, ou de ser de publicidade, sem o intermédio de uma agência especializada durante a vigência de contrato já firmado. destacando que a contratação dos serviços a exemplo de outdoor ou busdor decorrida de processos licitatórios previstos, seja por meio do sistema de registro de preços ou mesmo por adesão a ata de registro de preços vigentes. A consulta preenche os requisitos de ademissibilidade previsto nesta corte de contas. A DAFO manifestou-se sobre o assunto no sentido de que diante da literidade dos artigos primeiro a quinto da lei número 12.232 2010 é inadequado contratar serviços de publicidade sem a intermediação da agência especializada diante da natureza intelectual e especializada inclusive incompatível pois com o pregão presencial ou eletrônico integrando do ou seja integrantes do sistema de registro de preço destinado a serviços comuns a padronizações de igual forma adesão a atos de registro de preço emitidos autos ao ministério público de contas este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador chefe doutor joão exílio de melo neto as folhas 67 barra 72 é o relatório senhor presidente passamos a palavra ao nobre procurador para sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente trata-se de consulta formulada pela secretária de estado de comunicação senhora silvânia maria pinheiro da silva diniz sobre a possibilidade da contratação de serviços de publicidade sem o intermédio de uma agência especializada durante a vigência de contrato seja por meio do sistema de registro de preços ou mesmo por adesão a atas de registro de preços vigentes a área técnica verificou em exame de admissibilidade que a consulta foi apresentada por parte legítima tem indicação precisa do objeto e está instruída com o parecer do órgão de assistência jurídica conforme preceitua o artigo 142 do regimento interno local no mérito sugeriu que a consulta fosse respondida no sentido de que abre aspas diante da literalidade do artigo primeiro e quinto da lei número 12.232 de 2010 é inadequado contratar serviço de publicidade sem a intermediação de agência especializada diante da natureza intelectual e especializada incompatível pois com o pregão presencial ou eletrônico integrante do sistema de registro de preços destinado a serviços comuns e padronizáveis de igual forma a adesão a atas de registro de preços fecha aspas o processo foi remetido ao MPC em 27 de novembro de 2020 a consulta preenche os requisitos formais e materiais exigidos pelo artigo 142 do regimento interno local razão pela qual o ministério público de contas concorda com seu recebimento e processamento por esta posta de contas para responder a consulta em tese em caráter normativo constituindo prejulgamento de tese no que diz respeito ao mérito a conclusão segue a mesma linha daquela alcançada pela área técnica em síntese o que a consulente indaga é se durante a vigência do contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado com agência de propaganda poderia realizar outros contratos de serviços de divulgação institucional mais específicos como outdoor ou bus door sem a intermediação de agência via sistema de registro de preços ou adesão a ata de registro de preços vigentes para melhor compreensão do tema é necessário retomar o momento anterior ao surgimento da lei 12.232 de 29 de abril de 2010 que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e da outras providências até o advento da lei específica havia intensa crítica à previsão da lei 8666 de 93 que subordinava os contratos de publicidade a obrigatória a obrigatoriedade de licitação diante da impossibilidade de julgamento objetivo nessa área de fato sendo obrigatória a licitação o critério decisivo de seleção acaba sendo a criatividade cuja avaliação é meramente subjetiva no final das contas o critério de seleção continua a ser a subjetividade e a preferência da administração pública as consequências do elevado grau de subjetividade nas licitações de serviços de publicidade eram as reiteradas notícias de desmandos éticos de notórios atos de improbidade de favorecimento e de perseguições ofensivas ao princípio da impessoalidade e da isonomia diante da lacuna legislativa para a contratação de serviços dessa natureza é que surge o projeto de lei 3.305 de 2008 na Câmara dos Deputados que culminou na lei 12.232 de 2010 cujo autor do projeto deputado federal José Eduardo Cardoso apresentou a seguinte justificativa para corrigirmos no plano legislativo essas lacunas apresentamos o projeto de lei cujo objetivo é o de fixar regras próprias e diferenciadas para as licitações e para a execução de contratos de serviço de publicidade firmados pelo poder público nele propomos a introdução normativa de uma definição clara e objetiva do conceito de serviço de publicidade excluindo-se do seu objeto serviços de outras naturezas tais como os de assessoria de imprensa e de realização de eventos que passarão a ter de ser licitados por meio de procedimentos autônomos para evitar a condução imoral de procedimentos licitatórios propomos neste projeto a redefinição da formação das comissões responsáveis pelo processamento e julgamento dessas licitações que obrigatoriamente terão que ser compostos por pessoas escolhidas por sorteio incluindo-se especialistas na matéria e que não mantenham qualquer vínculo funcional ou contratual com o poder público seguindo essa lógica a lei 12.232 de 2010 é aplicável nas hipóteses definidas pelo artigo 1º que está vazado nos seguintes termos artigo 1º esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda no âmbito da união dos estados do distrito federal e dos municípios o conceito de serviços de publicidade encontra-se no artigo 2º cap da aludida lei como sendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo o planejamento a conceituação a concepção a criação a execução interna a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza difundir ideias ou informar o público em geral por outro lado a própria lei cuidou de elencar as atividades que apesar de relacionadas a propaganda de publicidade não podem integrar o objeto do contrato administrativo de serviço de publicidade e que por conta disso devem ser licitadas por meio de procedimentos autônomos nesse sentido confira-se a redação do parágrafo segundo ao artigo segundo da lei 12.232 de 2010 parágrafo segundo os contratos de serviço de publicidade terão por objeto somente as atividades previstas no cap primeiro vedada a inclusão de quaisquer outras atividades em especial as de assessoria de imprensa comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a realização de eventos festivos de qualquer natureza as quais serão contratadas por meio de procedimentos licitatórios próprios respeitado o disposto na legislação em vigor então para adequada resposta à consulta é preciso definir os serviços de divulgação institucional mencionados pela consulente ou seja bus door e outdoor se estão classificados dentre aquelas atividades cuja contratação se submete às regras da lei 12.272 de 2010 ou se pelo contrário são tipificados como uma das hipóteses da vedação legal ao contrato de publicidade a partir de uma interpretação sistemática do artigo 37 parágrafo primeiro da constituição da república com a parte final do artigo segundo da lei 12.232 de 2010 é possível concluir que os serviços de publicidade no âmbito da administração pública se prestam a situações de utilidade pública divulgando serviços postos à disposição dos cidadãos informando educando e orientando preventivamente a população e de interesse institucional divulgando metas ações e resultados de políticas públicas instrumentalizando o controle social e fomentando o debate popular para atender a utilidade pública e o interesse institucional a publicidade estatal demandará um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo estudo planejamento a conceituação a concepção a criação a execução interna a intermediação a supervisão da execução externa e enfatizo a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação pois bem por definição outdoor são peças de propaganda exposta ao ar livre ao longo de ruas e rodovias com tamanho padrão de 9 por 3 metros enquanto bus door é um formato publicitário normalmente composto pela aplicação de um adesivo no vidro traseiro de ônibus percebe-se então que ambos os serviços exemplificados pela consulente se caracterizam como uma das atividades da campanha publicitária que surgem somente a partir de um processo prévio de estudo definição de objetivos planejamento e criação dessa maneira como ferramenta de distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação tais atividades integram o conjunto daquelas próprias ao contrato administrativo de serviços de publicidade e portanto a contratação está submetida aos termos da lei 12.232 2010 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento da consulta para respondê-la em caráter normativo constituindo prejulgamento de tese nos seguintes termos as ferramentas de distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação como outdoor e bus door integram o conjunto de atividades típicas dos serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agência de propaganda à administração pública razão pela qual a licitação e a contratação devem seguir as normas definidas pela lei 12.232 2010 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros convocamos antes do relator fazer a leitura do seu relatório eu quero convocar a conselheira substituta de conselheiro a Maria de Jesus para fazer parte do pleno como já conversamos conselheira e a vossa excelência está informada sobre o processo e já se colocou que está apta a votar nós passamos a palavra ao nobre relator conselheiro Valmir Gomes Ribeiro obrigado obrigado senhor presidente vamos ao voto primeiro quero dar o meu bom dia a nobre doutora Maria de Jesus conselheira seja bem-vinda obrigado vamos ao voto é sabido que a contratação de serviços de publicidade pela administração pública regida é regida pelas normas contidas na lei federal número 12.232 de 28 de abril de 2010 cujo artigo primeiro determina que tais serviços serão necessariamente prestados por intermédio de agências de propaganda no âmbito da união dos estados do distrito federal e dos municípios nesse sentido ainda de todo o exposto ou perdão diante de todo o exposto visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica do grupo de trabalho do LICOM de folhas 55 barra 61 bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas de folhas 67 barra 72 concluo votando primeiro pelo conhecimento da presente consulta formulada pela secretária estadual de comunicação senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz respondendo-a no sentido de não ser possível a contratação de serviços de divulgação institucional como outdoor ou digo outdoor 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 ou outdoor budó sem nem a intermediação de agências de propaganda nem a utilização de sistema de registro de preços ou adesão a atos de registro de preços vigentes pois que sendo ferramenta de distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação integram o conjunto de atividades típicas dos serviços de publicidade aos quais se aplicam as regras da lei federal número 12.232 de 2010 que determina a obrigatoriedade de tais serviços serem destacados as administrações públicas por intermédio de agências de propagandas e veda a utilização da modalidade de licitação pregão instituída pela lei federal número 10.520 de 2002 pela notificação 2 pela notificação da consulente para conhecimento desta decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro Antônio Cristóvão ou Antônio Maleiro obrigado excelência excelência na consulta se nota um certo desconforto da secretaria com a agência então talvez o melhor fosse até cancelar o contrato né é porque a agência é para fazer o serviço terceirizado então se ela não está fazendo a contento e o serviço do Antônio e a Autidó não estão ficando a contento significa que o contrato não está bom ou eles não querem se subordinar às regras da secretaria então aqui pode ser feita a rescisão mas no teor da consulta eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator com a palavra conselheira do Cineia com a relator excelência conselheira 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 no governo a senhora está apta a votar nesse processo o microfone está desligado senhor senhor presidente bom dia primeiro eu gostaria de pedir desculpas mas não sei o que foi que aconteceu lá em casa deu como diz o povo um tchutchu mas eu queria dar o bom dia para todos eu estou preparada para votar mas eu queria saber qual é o processo é o processo número o quarto da pauta 137 855 é a consulta da secretaria de comunicação considerando sobre a contratação para serviços de outdoor e e basdor só um pouquinho ah tá é esse estava é é é tivemos dois entendimentos ou só complementou o conselheiro só um só um ah tá então voto com o relator com a palavra o conselheiro Ribamar conforme o conselheiro Malheira acabou de falar em relação a talvez a agência não esteja prestando serviço a contento eu acho que eu até penso de outra forma talvez nem esteja previsto no contrato talvez eles tenham que fazer uma nova licitação é porque não ficou claro na consulta mas me parece que eles não têm previsão no contrato de do serviço de busdói e outdoor por isso acho que talvez fizeram essa consulta mas enquanto em relação ao processo eu voto com o relator conselheiro Maria de Jesus acompanho o voto do relator excelência então ficou na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator é passamos agora para o processo 139.017 com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigada excelência trato o presente processo da Secretaria de Comunicação da prestação de contas da Secretaria de Comunicação do do Estado do Acre relativo ao exercício de 2015 de responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zilo em 2 de maio de 2016 as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte que evidencia a tempestividade de ingresso do feito o demonstrativo contábil anual da execução orçamentária e financeira foi encaminhado apresentando os seguintes dados a receita foi estimada em 14 milhões e 350 mil mas a despesa foi executada na casa de 13 milhões e 278 mil o balanço financeiro menciona que não que não houve saldo transferido para o exercício seguinte resta pagar processados registraram um montante de 37 mil 872 reais e não processado 72 o que é ruim porque acabou de dizer que o saldo financeiro não havia saldo para para a cobertura das despesas a partir dos demonstrativos das licitações e contratos então foram feitas as análises da sua execução no contrato 21 firmado com a empresa Suasco versatilidade de serviços no valor de 122 mil e 97 reais para a contratação de prestação de serviços terceirizados de agente de portaria diurno foi constatado ausência de contra-cheques folha de pagamento isso na primeira análise no contrato 25 2001 de 160 mil reais com a empresa EG Alves que era uma terceirização de algumas atividades inclusive da SECOM com execução indireta nas áreas de TV rádio jornal foi verificada a ausência de pagamento dos empregados que prestaram serviços também na primeira análise no contrato 27 2011 ia ser o maior com a companhia de selva de 11 milhões e 784 mil 982 para a contratação da agência de publicidade e aqui em parte desnecessária porque era para serviço de publicação de atos administrativos oficiais não consta a descrição detalhada do serviço de publicidade oficial nem a previsão dos quantitativos de publicações nem comprovação da vantajosidade das prorrogações contratuais do cumprimento do mandamento legal de realização de pesquisa de preços e ao final a instrução aponta um superfaturamento dos pagamentos realizados no montante de 333.816 reais bem como divergências encontradas em várias publicações sendo 97.801 reais com o jornal A Gazeta 22.341 com o jornal A Tribuna 80.000 com o jornal Página 20 24.515 com o jornal Rio Branco ainda foram analisados outros contratos como 29.2013 17.2014 e as implicações geralmente eram reconhecimento o recolhimento de ISS nas suas notas também idêntico o contrato 46.2014 com a empresa liderança de serviço limitada contrato 85.000 e com a empresa JWC a maioria era sempre isso a ausência de recolhimento do ISS os gestores foram citados e também os responsáveis pela agência companhia de selva os gestores os gerentes os administradores da companhia de selva apresentaram defesa as folhas 205 a 212 e aí foi apresentado um relatório complementar onde foi sempre frisada as mesmas situações já apresentadas até aqui e ao final então foi sugerido a citação dos gestores dos órgãos de imprensa e aí as folhas 314 a 334 a primeira inspetoria conclui pela irregularidade das contas em face da existência de saldo de restos a pagar sem cobertura financeira e pela existência de superfaturamento na ordem de 526 683 87 centavos no contrato 27 de 2011 o feito foi ao parquê e após a citação dos jornais houve defesa por parte de dois e houve então um relatório até complementar e por fim então o procurador-chefe do doutor João Izido de Melo Neto se pronuncia nos autos é o relatório excelência passamos a palavra ao nobre procurador Obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Comunicação Social exercício de 2015 15 2015 após as análises técnicas e o contraditório foram constatadas as seguintes irregularidades com relação ao contrato número 27 de 2011 firmado com a Companhia de Selva para serviço de publicidade a análise técnica informa que a contratação era desnecessária porque visava a publicação de atos administrativos oficiais que não se enquadram no conceito de serviço de publicidade conforme dispõe o artigo 2 da lei 12.232 de 2010 o objeto não descreveu detalhadamente o serviço que ia ser prestado houve ausência de previsão no contrato da quantidade de publicações a serem efetivadas falta de comprovação da vantajosidade da prorrogação do contrato ao decidir a administração em prorrogar o contrato ou fazer nova licitação esse ato tem que ser necessariamente motivado comprovando que fazer a prorrogação é mais vantajoso e isso não foi feito ausência de pesquisa prévia de preços para o julgamento das propostas é uma exigência também da lei superfaturamento no valor total de 524.991 reais e 99 centavos isso com base já nas defesas apresentadas sendo um superfaturamento de 333.816,48 e outro de 191.195,59 pagamento a maior de 1.691 reais e 88 centavos decorrente das publicações feitas comparando o tamanho e o preço das publicações quanto ao contrato número 17 de 2014 firmado com a empresa liderança e serviço limitada para os serviços de auxiliar de limpeza foi verificado que a despesa foi feita sem empenho prévio a ausência das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento do imposto sobre serviço das notas fiscais apresentadas com relação ao contrato 46 de 2014 firmado para a mesma empresa liderança serviço limitada para o serviço de auxiliar de serviços diversos foi verificada a ausência das guias de recolhimento e comprovantes de pagamento do ISS nas notas fiscais apresentadas o mesmo problema do contrato anterior no contrato 20 de 2015 firmado com a empresa JWC multisserviço limitada para agente de portaria verificou-se empenhos e notas fiscais com datas posteriores à execução do serviço notas fiscais emitidas no município de Rio Branco quando os serviços foram prestados em Chapuri Brasileia Cruzeiro do Sul Feijó e Sena Madureira esclareça-se que segundo a legislação vigente o imposto sobre serviço é devido no local da prestação do serviço então emitindo-se a nota em Rio Branco o ISS foi para a prefeitura de Rio Branco quando deveria ter ido para as prefeituras de Chapuri Brasileia Cruzeiro do Sul Feijó e Sena Madureira ausência das guias de recolhimento e comprovante de pagamento do ISS e das notas fiscais apresentadas ou seja apesar de não ser o local da prestação de serviço nem a comprovação de que o ISS foi recolhido foi apresentada a análise técnica considerou como faz a terceirização da atividade fim da SECOM no contrato 25 de 2011 firmado com a empresa G. Alves Ferreira execução indireta nas áreas de TV rádio e jornal no valor de 160.222 reais e 32 centavos ausência de certidão de auditoria conforme determina o anexo 2 item 16 a linha C do manual de referência segunda edição a que se refere a resolução TSEAC número 87 de 2013 a análise excluiu a responsabilidade das empresas contratadas uma vez que estas foram não foram contratadas diretamente pela Secretaria de Estado de Comunicação mas sim por intermédio da Companhia de Selva foram eles os jornais a Tribuna Página 20 Rio Branco e a Gazeta e da senhora Andréa Laiana Coelho Cílio com relação ao contrato 21 de 2011 uma vez que não foi ela que assinou o contrato foi com a Suasco versatilidade em serviços para serviço de agente de portaria de uso quanto a esse fato específico o Ministério Público de Contas entende que a gestora tem sim responsabilidade pois apesar de não ter firmado o contrato ela prorrogou o contrato sem comprovar a vantajosidade e pagou R$ 122.097,78 na sua gestão a defesa alega que com relação aos superfaturamentos apurados eles foram com base incompatíveis com as disposições do edital que se refere a altura e comprimento quando o correto seria coluna incentivo ou seja análise técnica comparou a altura e comprimento e a defesa alega que o correto seria coluna incentivo o Ministério Público de Contas entende improcedente essas argumentações uma vez que o contrato com o jornal Página 20 ele foi teve um superfaturamento de 739,69% com a Gazeta de 515,78% e com a Tribuna de 410,18% desculpa 739 com a Página 20 515 com a Gazeta e Tribuna e 410 com o Jornal Rio Branco 515,79% procurador só um minutinho por favor é que essa com base nas anotações tenho que fazer aqui uma leitura com relação às conclusões ante o exposto esse desculpa é o 5 da pauta ante o exposto este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido 1 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Secretaria de Estado de Comunicação referente ao exercício de 2015 com fundamento nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal pela condenação da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio secretária época e dos senhores Gilberto Braga de Mello e Davi Cruz Santos C responsáveis pela empresa Companhia de Selva de Criação e Produção Limitada a devolverem de forma solidária aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 526.683,87 sendo R$ 524.991,99 pelo superfaturamento apurado e R$ 1.691,88 relativo aos pagamentos a maior em relação ao tamanho das publicações fatos apurados no âmbito da execução do contrato 27 de 2011 atualizada e acrescida de juros de mora devidos dos termos da disposição constante do capítulo do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93 3. Pela aplicação de multa assessora aos responsáveis nominados no item 2 acima dosada a critério do plenário em razão do dano causado ao horário consoante disposição incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93 4. Pela aplicação de multa sanção à senhora Andréa Laiana Coelhos Ilho secretária répa dosada a critério do plenário em razão das graves infringências das normas legais verificadas nos autos consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 e finalmente 5. Pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual com fundamento no artigo 36 inciso 6 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do que foi noticiado e do que dispõe a Lei 8666 de 93 artigos 82 a 85 e 92 combinado com 100 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado novo procurador com a palavra o relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência excelência nessa mesma linha conforme já foi colocado a prestação de contas apresenta restos a pagar sem cobertura financeira algumas falhas em alguns contratos mas na contratação da agência isso se agrava em função de superfaturamento apontado e não justificado na defesa e depois inclusive na tabela essa parte de preço de mercado coluna centímetro o valor de mercado era 7,86 reais e as empresas cobraram na casa de a gazeta 4840 a tribuna 4840 a página 20 66 reais e o Rio Branco 40,15 centavos então isso gerou um superfaturamento de 524 mil reais 991 e 98 depois tem paga maior sem justificativa de 1691 e 88 então tudo isso implica na irregularidade das contas da SECOND exercício 2015 sobre responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zilo e pela condenação da secretária à época dos senhores Gilberto Braga Melo Davi Cruz Centro C responsáveis pela empresa Companhia de Selvo de Criação e Produção Limitada e ainda de forma individualizada pelos termos da tabela 1 e 2 que é aquela que diz que a Gazeta teve um superfaturamento de 151 mil a tribuna 83 mil página 20 236 mil Rio Branco 52 mil portanto cada um agora de forma individualizada mas todos solidários no montante que lhes cabe o senhor Silvio Martinello jornal a Gazeta Narciso Mendes o Rio Branco o senhor Elson Dias página 20 ali a 100 jornal a tribuna a devolverem de forma solidária e na limitação do contrato dos valores de cada um as cofres do tesouro estadual a importância de 526 mil 683 reais 87 centavos podendo para tal ser compensado por serviços de interesse do Estado como proposta pelo responsável do jornal a tribuna ou seja na defesa os jornais acataram essa situação e um deles inclusive propõe a compensação em outro serviço que deverá ser acatado se facilitar essa compensação e a reposição desde que de interesse do Estado a todos deverá ser acrescida a multa de 10% na proporção de cada um e ainda a aplicação de multa no valor de 14.280 reais a senhora Andréa Laiana Coelho Agilo secretária a época em razão das graves infligências da norma legal pela comunicação ao Ministério Público Estadual para conhecimento e também do resto apagar sem cobertura que se enquadra no artigo 359 B e D do Código Penal notificação dos interessados e após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhor presidente é uma questão de ordem considerando o voto do eminente conselheiro relator em sendo acatado por este tribunal com relação a compensação eu quero fazer uma crescima ao pronunciamento ministerial a compensação quando se trata de recurso público ou de serviço público ela só pode ser feita quando montada uma comissão para avaliar a dívida e para avaliar o serviço a ser pago e depende necessariamente de autorização legal específica com essas considerações agradeço a deferência de vossa excelência obrigado passa a palavra ao relator se tem algum não perfeito esses cuidados são de ordem de execução e todos eles tem que ser cuidados com razão o novo procurador então na hora da execução caso isso seja apenas uma uma opção que o estado pode ou não acatar em votação com a palavra o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro acompanho o voto do novo conselheiro relator senhor presidente conselheira do CINEE acompanho também o voto do conselheiro relator senhor presidente destacando que certamente no recurso de reconsideração há de vir elementos que possam reduzir ou até mesmo dirimir problemas que houve nessa prestação e que provavelmente na defesa houve falhas com o relator excelência conselheira Nalu Gouveia com o relator seu presidente conselheiro Ribamar fone ligado conselheiro obrigado acompanho o novo relator presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro com processo 137.677 excelência como este processo de Acrelândia com relação a transparência das ações de aplicação de dinheiro no covid é idêntico ao número 8 da pauta só que este número 8 é da da prefeitura do senador Guilmar mas também em relação a mesma transparência eu solicitaria a vossa excelência e ao pleno para que possamos julgar em bloco ouço o nobre procurador de acordo seu presidente conselheiro Valmir Ribeiro não concordo seu presidente conselheira de Siné concordo Nalu Gouveia de acordo seu presidente conselheiro Ribamar de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo senhor pois não conselheiro Malheiro prossegue obrigado excelência tratam estes autos de inspeções feitas nestas prefeituras prefeitura municipal de Santo Guilmar e prefeitura municipal de Acrelândia para verificação do cumprimento da lei 13.979 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus foi emitido um relatório de procedimento de investigação se manifestando pela DAF se manifestando pela assistação do gestor em razão de que na consulta aos portais de transparência das unidades não havia uma atualização imediata de todas as informações e na primeira fase apresentavam um percentual de quesitos investigados na faixa de 70% os gestores foram citados e após a citação se verificou que na realidade eles conseguiam atender 90% dos requisitos e estavam sendo solicitados para esta transparência o dono que se pronunciou em ambos os relatórios em ambos os processos são os seus centros relatórios com a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se mais uma vez da análise da transparência de entidades públicas com relação a receitas e despesas decorrentes do combate à pandemia do covid-19 a exemplo do que ocorreu com o processo de número 3 da pauta da prefeitura de Habitatio Holândia agora estão sendo analisados a prefeitura de Acrelandia e a prefeitura de Senador Guilmar ambos os gestores conseguiram comprovar que cumpriram 90% das exigências legais atinentes da matéria faltando somente atualização imediata das informações no portal de transparência do município com essas considerações em ambos os processos o parecer ministerial no sentido de recomendar aos gestores que mantenham atualizados os portais respectivos sob pena de responsabilidade estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra nobre relator silêncio então nessa mesma linha pela notificação dos gestores para tomarem conhecimento desta avaliação encaminhamento ao TCU que hoje faz acompanhamento com relação à pandemia encaminhamento de decisão à Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de Saúde daqueles municípios e após do conhecimento também da DAF pelo arquivamento dos autos e como vota senhores em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheira do Cineia com o relator senhor presidente conselheira da Lugoveia acompanho os votos do relator senhor presidente conselheiro Ribamar com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator voltamos para o processo sete da pauta e continua com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigado excelência trata agora o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Sousa Barros no sentido de se reformar o acordo 1695 da primeira câmara realizado nos autos do processo 138021 que se destinou a apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento a resolução 87 referente ao quinto bimestre de 2017 o recorrente foi notificado através do diário eletrônico de contas e apresenta agora o pedido de revisão tempestivamente pedindo a exclusão da multa que lhe foi imposta de 3.570 reais a inspetoria analisou as justificativas e os documentos emitiu o relatório está incompluindo pelo conhecimento do recurso no mérito pela improcedência uma vez que não trouxe nada de novo aos autos o doutor Paquete se pronunciou através de luz procurador doutor Mário Sérgio Né de Oliveira o relatório excelência obrigado nobre relator com a palavra o procurador obrigado senhor presidente o gestor foi multado em 3.570 reais em razão de não ter enviado a este tribunal o relatório resumido da execução orçamentária atinente ao quinto bimestre de 2017 em suas alegações no presente pedido de revisão ele alega que a inadimplência ocorreu em razão de problemas oriundos da gestão anterior a documentação referente aos bimestres ao segundo terceiro quarto quinto e sexto bimestre do exercício de 2016 ainda não tinham sido encaminhadas quando ele assumiu em 2017 além disso ele alega questões contábeis e de informática dizendo que teve que fazer mudança nos sistemas de contabilidade folha de pagamento tributação e patrimônio teve que fazer adequação migração migração dos dados relata inclusive sistema de vírus que atacou o banco de dados do município análise técnica procedida pelo tribunal não acatou as alegações em razão do transcurso demasiado de tempo o gestor encaminhou as informações do quinto bimestre de 2017 somente em meados de fevereiro de 2017 ou seja já no terceiro ano de sua gestão com essas considerações e levando em conta que no processo originário o gestor foi revel apesar de regulamento citado o Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão mas no mérito pela sua improcedência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores excelentes com a palavra o nobre relator obrigado excelência realmente como foi dito o relatório do quinto bimestre só foi entregue em fevereiro de 2018 então nesse sentido pelo reconhecimento do recurso ser próprio tempestivo e no mérito por negar o provimento após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro acompanho o voto senhor presidente então ficou na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o processo 138.710 obrigado excelência trata agora os autos de tomada de conta especial atuada a partir do disposto no item 1 do acordo 10.378 deste plenário que pedia a verificação da correta compensação de recursos dispendidos em face de decisão judicial tratado no termo de acordo de parcelamento de crédito e reajuste no contrato 09.2011.041A celebrada entre a empresa G Alves Ferreira ME e o Depasa tendo como responsável o senhor Edivaldo Soares Magalhães diretor da autarquia a época em síntese o que ocorreu foi o seguinte a empresa teve problemas trabalhistas e o Depasa por determinação judicial teve que fazer esses pagamentos é aí então o acordo 10.378 queria saber se esses pagamentos haviam ou não sido compensados em função de ter assumido um valor de causa trabalhista pela empresa durante a defesa e agora no processo se verificou que havia um termo de reajuste de contrato na faixa de 700 mil reais do qual foi abatido os 130 mil e ainda pago os 114 mil sendo que o resto deveria ser pago em 28 parcelas que não foram pagas então havia realmente um crédito de 130 mil a compensar em síntese esse é o relatório do outro parque se pronunciou através de ser ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório passamos a palavra ao nobre procurador obrigado senhor presidente uma retificação o parecer foi da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima excelência excelência como bem relatado pelo nobre consignor relator os fatos foram basicamente esses o Depasa não tinha nunca teve quadro próprio de servidores ele contrata empresas para fornecer servidores para sua missão institucional o que é lamentável porque hoje nós estamos com mais de 30 anos da Constituição Federal de 1938 e temos um órgão que não tem quadro próprio não tinha quadro próprio nessa ocasião para poder prestar seu serviço e tinha que terceirizar contratando empresa para poder fornecer mão de obra e mais grave ainda contratou empresa e ao efetuar o pagamento mensal dos serviços prestados não se acautelou de verificar se a empresa estava recolhendo as obrigações trabalhistas dos servidores se colocava à disposição do Estado o que é que ocorreu a empresa foi demandada em juízo entendeu e tinha que pagar determinadas quantias para esses servidores e a empresa não tinha recurso para poder pagar o juiz trabalhista encaminhou um expediente ao Depasa dizendo assim olha bloqueie qualquer pagamento que tenha em benefício dessa empresa para encaminhar para a justiça do trabalho para fazer a quitação dessas dívidas o que é que o Depasa fez não cumpriu essa determinação de bloquear recurso da empresa o Depasa empenhou com o recurso próprio a quantia de 130 mil reais e pagou a justiça do trabalho dizendo para a justiça do trabalho que aquilo ele estava compensando de um contrato de reajuste de preço que tinha firmado com a empresa prestadora de serviços é bem verdade que existe esse contrato que a empresa tinha essa quantia para receber e o correto contabilmente teria sido o Depasa empenhar a título de pagamento esses valores da empresa e ao invés de entregar a quantia para a empresa cumprir a determinação judicial e mandar o recurso para a justiça não fez tirou o recurso do seu orçamento próprio agora eu não vejo como isso pode ser compensado a área técnica concordou que isso foi compensado alega aqui que foi compensado mas não foi compensado coisa nenhuma porque como é que vai compensar um pagamento já feito pelo tesouro e a empresa vai receber o serviço daqui alguns anos quando esse gestor não estiver aí essa questão estiver judicializada a empresa pode cobrar 100% da quantia porque nada foi abatido da quantia que ele que ele tem para disponibilizar agora só uma justificativa em autos de processo demonstrando nas prestações de contas é que poderia garantir isso então o que a gente está tentando preservar aqui é que esse recurso realmente vá ser descontado da empresa a empresa tem crédito para poder fazer isso mas contabilmente não foi demonstrado isso nem nesses autos foi demonstrado isso então esse é que é o problema que está ocorrendo nesse processo com essas considerações eu passo agora a leitura do parecer da procuradora Helena que se manifestou no processo que relata essas questões trata-se de processo aberto com vistas a apurar conformidade da compensação dos pagamentos de verbas trabalhistas a conta de crédito do termo de acordo de parcelamento de reajuste o contrato número 9 de 2011 firmado com o departamento de pavimentação de Pasa e a firma G. Alves Ferreira ME conforme o item 1 do acordo 10.378 de 2017 deste plenário a instrução procedida inicialmente constatou que foi apurado no processo 21.500 de 2016 e 90 a condenação subsidiária do Depasa ao pegamento das verbas rescisoras de empregados da referida empresa razão pela qual efetuou o bloqueio de R$ 798.443,27 decorrente do acordo de parcelamento e reajuste do processo esclareço esse bloqueio era determinação judicial não foi feito o bloqueio o Depasa pagou com recurso próprio ademais levantou que não há provas de que o pagamento de R$ 114.172,81 referente às ações que ocorriu na vara da justiça trabalhista de Sena Madureira tenha sido efetuado a conta dos créditos retidos bem como levantou possível ocorrência de dano em face da inadimplência do acordo firmado sugerindo ao final a citação dos ordenadores de despesa responsáveis pela execução do contrato interno com efeito foi citado o senhor Edvaldo Magalhães responsável pelo acordo que embora fora do prazo carreou aos autos a documentação de folhas 32 a 57 o relatório conclusivo verificou que os pagamentos efetuados em razão da condenação subsidiária da autarquia ocorreram a conta dos créditos que possuía a empresa sobrando R$ 507.014 afastando a responsabilidade do defendente quanto a possível dano referente ao pagamento de R$ 130.000 esclareço que apesar da era técnico ter feito essa afirmação não foi com base em empenho foi com base em simples demonstrativo do depósito dizendo que iria compensar isso mas o pagamento ocorreu a conta de recurso do tesouro R$ 130.000 foi pago com recurso do tesouro eu atuei no processo de origem e verifiquei isso disse o número do processo como é que estava o histórico do empenho e que isso é que seria compensado agora de que forma que ia ser compensado é que a gente não sabe porque contabilmente isso está muito difícil de se fazer agora e até o momento ainda está pendente encontra-se em apensos dos processos número 21-493 e 21-198 que tratam do mesmo assunto o processo foi encaminhado a este ministério público de contas em 5 de dezembro de 2019 das peças constantes do feito verifica-se que apesar da instrução não ter apontado dano o procedimento adotado não parece ser o mais acertado uma vez que não se apurou o montante dos créditos trabalhistas inadimplidos pela empresa relativa ao contrato firmado com a autarquia bem como não se acordou ou justificou a retenção do crédito de reajuste que a empresa tem com a entidade que deveria estar depositada em uma conta remunerada para evitar acréscimos legais em uma possível demanda administrativa ou judicial quanto aos valores já utilizados para cumprimento da sentença tabalista cujos depósitos em conta judicial foram pagos a conta do orçamento do depasa observe-se a ausência de demonstração de sua vinculação aos créditos consignados à empresa G. Alves Ferreira M.E. repito observa-se a ausência de demonstração da vinculação do pagamento que foi efetuado aos créditos já consignados à empresa G. Alves Ferreira M.E. por força de reajuste contratual para fins de dedução e extinção do direito dessa forma resta clara a necessidade de ajustes com vistas a regular demonstração da dedução do montante de R$ 130 mil dos créditos e a que faz jus a citada empresa subsidiado pela documentação de suporte relativa ao cumprimento da sentença judicial garantindo fidedignidade e transparência dos registros e resultados apresentados e principalmente preservando o erário de futuras cobranças indevidas ante o exposto este ministério público de contas opina pela notificação da origem na pessoa do atual gestor para que em prazo a ser assinado por este tribunal promova medidas corretivas que o caso requer de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Com a palavra o nobre relator Obrigado excelência excelência a nossa posição comunga 100% com a posição do doutor parque entendemos que realmente podia ter sido feito o pagamento com abatimento porque são créditos no entanto isso teria que tem que ficar não teria ainda tem que ficar expresso o processo levou muito tempo para poder correr isso podia ter sido verificado na instrução e agora nesta conclusão teremos que fazer na forma como indica o novo procurador que os registros agora sejam feitos então em que pese ter sido feito um pagamento direto da fonte 100 para os 130 mil se havia um crédito tudo bem o problema é se não havia mas pela instrução se verifica que havia crédito então podia ser feito qual é a falha os registros não estão bem elucidados os registros não estão bem transparentes então o cuidado que temos que ter como corte protetora do erário é exatamente que esses registros se configurem agora então nessa mesma linha para que então nós tenhamos a regularidade do processo então nessa mesma linha entendendo que o que está ali é plausível essa compensação é plausível mas tem que se efetivar que se notifique o atual gestor para que se efetive no prazo de 30 dias no processo administrativo caso tal não conste a quitação da importância acima 130 mil e o respectivo abatimento no saldo que a empresa ainda detém e que neste mesmo prazo se encaminha a esta corte de contas isto relativo a esse contrato com a G. Alves Ferreira MR referente ao contrato 09-2011-091 e a DAF faça a conferência e confirmação do cumprimento do termo de acordo e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto seu presidente conselheira do Cineia com relator excelência conselheira Nalu Gouveia seu presidente eu vou pedir vista desse processo porque eu acho que é pertinente a partir do momento que a gente tem uma análise da DAF e um uma outra análise do Ministério Público de Contas as duas extremamente importante mas diferente e aí a gente fica e isso nos deixa fica meio a gente fica sem uma consistência boa para votar e principalmente por diante dessa situação da gente não poder pegar os processos antes a gente fica é muito ruim nós estamos vivendo um momento muito difícil para pegar os processos né eu mesmo agora tive que sair de casa correndo vim para cá para o tribunal por causa de internet está muito ruim há uma reclamação muito grande dos gestores porque também não estão acessando não está o sistema está difícil agora mesmo eu acabei abrindo fui abrir aqui no GEPRO e não consigo visualizar então por causa disso eu irei pedir vista a esse processo perfeito só complementando excelência os dois eles não são antagônicos eles são complementares né mas vossa excelência está correta é bom sempre dar uma olhadinha está perfeito eles não são antagônicos né mas são complementares o doutor parque ele sugere que seja complementada a ação para que então se efetiva a regularidade então está correto perfeito outra outra informação é que praticamente todos os processos novos conselheiros estão disponíveis na na rede e a não ser que é de onde está acessando a internet não está completando mas aqui no tribunal está todos agora solicitei da da Erika e ela teve acesso então está melhor do que em outros períodos de físico em que os processos eram físicos está disponível na rede estão disponíveis no sistema os processos mas depende do lugar eu acho que o que está com problema na cidade deve ser a internet bom em votação você tirou o processo como é que o conselheiro Ribamar aguarda o o voto de vista da conselheira relatora ou vota agora eu vou votar excelência eu vou acompanhar o voto do relator conselheira Maria de Jesus também voto com o relator excelência bom não não podemos dar o prosseguimento aguardamos o retorno do processo do voto revisor da conselheira Nalu Nalu Gouveia continua continua com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o processo 138.997 Obrigado excelência trato o presente processo de tomada de contas na prefeitura municipal de Porto Walter com o objetivo de verificar o fornecimento e aplicação do consumo do combustível no exercício de 2014 a DAFO após diligência se pronunciou pela citação do então prefeito José Barbarí da presidente da comissão de licitação dos membros dos diretores de compra e e e e opina pela 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 necessidade de ressarcimento aerário com aplicação de multa em função da não justificativa dos consumos e os gestores foram citados e aí então a DAFO emitiu um relatório conclusivo sugerindo o ressarcimento de 23.803 reais e 80 centavos bem como solidariamente aos ex-secretários e membros da comissão o doutor parque se pronunciou através da ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório excelência com a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da fiscalização do fornecimento e consumo de combustível na prefeitura de municipal de Porto Valter no período de 2014 análise técnica constatou as seguintes irregularidades a pesquisa de preços para a contratação só contemplou duas empresas o gestor alega que não cumpriu o mínimo de três empresas devido a limitação de mercado lá em Porto Valter só tinha duas empresas que forneciam combustível com essas considerações o ministério público entende que essa é uma falha formal uma vez que não há indício de distorção com relação ao preço a área técnica também informa que houve fragilidade tanto na fiscalização quanto no consumo na fiscalização tanto da aquisição quanto do consumo dos combustíveis em razão da inexistência de livro de ocorrência que registrasse as falhas ou deficiência e não existe formulário para requisição do combustível e isso implicou numa diferença entre a quantidade informada pela prefeitura que foi consumida de combustível e o levantamento feito por esse tribunal com base nas notas fiscais a diferença de 5.825 litros de combustível que teriam sido utilizados em carros particulares a defesa alega que esse consumo equivalente a 23.803 reais e 30 centavos ocorreu porque ela abastecia veículo dos servidores que utilizava o veículo próprio em serviço a análise quanto a esse ponto diz que assim não existe nenhuma regulamentação no município que disponha sobre isso o município abastecer veículo de servidor que utiliza o veículo a serviço da prefeitura não diz que que tipo de serviço será esse nem foi comprovado o que o servidor estava fazendo do seu veículo para poder receber combustível da prefeitura porque isso em razão da inexistência de prestação de contas quer dizer nenhum servidor prestou conta dos combustíveis que ele recebeu e sim equivale a dano com essas considerações o parecer ministerial é pela condenação do senhor José Estefão Barbário filho a devolver aos cofres do tesouro municipal a quantia de R$ 23.833,30 acrescida de juros e correção monetária na forma do que dispõe o capto do artigo 54 da lei orgânica deste tribunal acrescido de multa acessória dosada a critério plenário em conformidade com a disposição incerta no artigo 88 também da lei orgânica e de multa sanção tanto ao prefeito quanto ao secretário de obras do município e aos diretores de compra e almoxarifado sem prejuízo isso com base no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica também por grave infringência das normas legais são as irregularidades que acabam de noticiar sem prejuízo da notificação da origem para prevenção e correção quanto a futuras ocorrências da mesma natureza e também pela comunicação do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre em razão das falhas noticiadas com relação à lei de licitações e o que dispõe dos artigos 89 e 100 da lei 8666 barra 93 este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Para pronunciamento do seu voto no conselheiro passo a palavra ao senhor Obrigado excelência e como foi dito e são contratos sem muita fiscalização e acompanhamento mas nesse especificamente se verificou atendimento a veículos particulares sem a dívida justificativa sem a formalização necessária sem justificativa sem menção de trabalho realizados no valor de 23.803 reais 80 centavos então nesse sentido pela condenação do senhor Esther Barbari Filho prefeito para devolução de 23.803 reais referentes à utilização do combustível em veículos não oficiais assim com a administração não demonstrando a finalidade pública pela aplicação de 10% de multa de 10% sobre esse valor em face do artigo 88 da lei cumprimentada de 88 após o trânsito julgado pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro acompanhe o voto seu presidente conselheira do Cineia conselheira Nalu Gouveia com o relator seu presidente conselheiro Rivamar com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto excelência então a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator eu fiquei um tempo de relator lá da daquela região né e no período do verão é complexo o o abastecimento de a chegada de carros os trabalhos às vezes até dos próprios dos próprios terceirizados das empresas e usam muito o serviço do aí os funcionários as pessoas se disponibilizam para fazer os trabalhos e isso às vezes a gestão não consegue tornar esse ambiente coletivo que é criado usando o recurso público nós precisamos para essas regiões mais afastadas ter um é um diálogo até diferente porque muitas coisas acontecem no verão e é um período difícil de chegar lá né só isso foi o que eu percebi no período que eu estava relatando processos dessa região com a ausência justificada retiramos os processos do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e passamos para o processo da conselheira do Cineia de Araújo que é o 18 139 183 com a palavra conselheira do Cineia Obrigada senhor presidente senhor procurador-chefe doutor João Isidro senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se de pedido de revisão proposto pelo senhor Maurício José da Silva para a chedes contra o parecer prévio número 593 e acordo número 9653 ambos de 18 do 8 de 2016 prolatado nos autos número 17 319 2013 que se referiam a prestação de contas da prefeitura municipal de Marechal da Maturbo relativo ao exercício de 2012 de relatoria do ilustre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro tendo o plenário decidido por maioria pelo parecer prévio desfavorável quanto ao acordo também houve condenação do gestor o senhor Maurício José da Silva Prachedes após conhecimento da decisão acima e resignado com o seu teor protocolizou o presente pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 conforme faz prova o protocolo acosta da folha 2 dos autos e certidão de folha 90 em suas razões em síntese o autor esclareceu que o pagamento de diárias no valor de 62 138 reais 66 centavos cujos empenhos com descrições genéricas se deu especialmente face à necessidade dos servidores municipais em se deslocar a outras cidades considerando o isolamento de Maraixota amaturno sobre as diárias no valor de 10.426 reais e 33 centavos para prestadores de serviços afirmou que houve a correção das notas de empenho liquidação e pagamento apresentadas neste pedido de revisão uma vez que o código da despesa é abre aspas outros serviços de terceiro pessoal físico entendendo assim estarem justificados os referidos despentes prosseguiu sustentando que não houve despesa sem o devido procedimento recitatório muito menos descumprimento dos artigos 60 2º e 77 3º do ato das disposições constitucionais transitórias que tratam dos percentuais mínimos com a remuneração dos profissionais de magistério com despesa de saúde respectivamente afirmou que o descumprimento do limite com gastos de pessoal se dêem razão do quadro funcional do município ser composto em sua maioria por profissionais de magistério portanto para cumprir o percentual mínimo com a respectiva remuneração é necessário descumprir o artigo 19 3º da lei complementar número 101 barra 2000 e finalizou ressaltando a competência da câmara municipal para julgar suas contas nos termos da lei orgânica do município de Maraixal Talmaturo possuou ao final a procedência do pedido de revisão apresentado folhas 2 a 18 esse processo foi distribuído em 5 de setembro de 2019 em cumprimento ao despacho de folhas 99 foi encaminhado a DAFO que por sua segunda inspetoria se manifestou pela improcedência do pedido de revisão apresentado folhas 102 a 110 Ministério Público de Contas por meio de seu ilustre procurador a doutora Ana Helena de Zé Vido Lima se manifestou as folhas 117 118 acompanhando a manifestação técnica é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de pedido de revisão do senhor Maurício José da Silva Praxedes gestor da prefeitura municipal de Maraixal Tamaturgo inconformado com a decisão desta corte de contas que o condenou a devolver a quantia de 72.564 reais de 99 centavos pagos com diárias sem finalidade pública e com diárias pagas a prestadores de serviço essa condenação acrescida de multa acessória no valor correspondente a 10% e também de multa sanção o gestor apresentou novos empenhos com nova classificação de despesas segundo a análise técnica isso não sana a irregularidade porque o problema não era de classificação de despesas e sim de diárias pagas sem finalidade pública e diárias pagas a prestadores de serviço porque não há respaldo legal a análise técnica também noticia a realização de despesas sem procedimentos licitatórios e o gestor alega que foram realizados os procedimentos licitatórios uma vez que aderiu a ata de registro de preço do pregão de Rodrigues Alves e realizou os pregões presenciais 6, 7 e 8 só que a documentação acostada para provar que aderiu a ata de Rodrigues Alves foi o extrato do contrato do pregão 12 de 2011 de Rodrigues Alves isso não prova adesão prova só que Rodrigues Alves fez esse registro esse pregão e quanto aos pregões 6, 7, 8 e 12 ele mostrou apresentou apenas os avisos dos pregões não a homologação os atos finais apenas o aviso da publicação dos pregões e isso também não prova a realização desses pregões segundo a avaliação técnica quanto ao excesso de despesas com a remuneração dos profissionais do magistério e efetivo exercício da educação básica e com os serviços de manutenção da saúde que ficaram abaixo dos limites mínimos constitucionais o gestor alega que cumpriu esses limites e que também cumpriu o limite de despesa com o pessoal que a análise técnica diz que extrapolou está acima do limite máximo só que as alegações do gestor não encontram respaldo na documentação enviada desse tribunal porque a análise feita pela pela área técnica desse tribunal com base no SIPAC demonstram valores diferentes ou seja não cumpriu magistério a despesa com a remuneração dos profissionais do magistério efetivo exercício na educação básica e cenas mínimas com a ação de serviços de saúde e teve excesso com despesas totais de pessoal finalmente considerando que conforme dispõe o artigo 70 e o inciso 2 combinado com o artigo 75 da Constituição Federal cabe a este tribunal da parecer prévio nas contas de gestão e julgar as contas de quem quer que dê causa a perda extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido de revisão mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Uma palavra nobre relatora Obrigada excelência trata-se de pedido de revisão proposto pelo senhor Maurício José da Silva Praxedes Prefeitura Municipal de Marachota Amaturgo contra o parecer prévio número 593 e acordo 9653 ambos de 18 de 8 de 2016 prolatados nos autos 17 319 de 2013 que se referiu a prestação de contas da Prefeitura de Marachota Amaturgo relativa ao exercício de 2012 no presente caso as irregularidades verificadas por ocasião da análise da prestação de contas daquela unidade conforme o relatório técnico de Folhas 101 a 109 não foram sanadas uma vez que no tocante as diárias embora reconhecido seja um difícil acesso ao município de Marachota Amaturgo não foi esclarecida pelo registro a concessão de diárias uma vez que a justificativa das viagens realizadas poderia constar na nota de empenho para demonstrar a sua regularidade tendo em vista que a descrição genérica e incompleta não permite aferir que o despenho de recursos públicos se deu em estrito observância ao interesse público quanto ao montante destinado a diárias para prestadores de serviços o envio de novas notas de empenho liquidação e pagamento emitidas em 2019 com a apontada correção da classificação da despesa realizada em 2012 não é hábil a afastar a irregularidade verificada até porque também não foram apresentados os instrumentos contratuais que demonstrassem a legalidade da despesa no que diz respeito aos procedimentos as despesas sem a realização de procedimento testatório no importe de R$ 2.057.245,83 as cópias de avisos de pregões lançados não demonstram a efetiva contratação do beneficiário dos pagamentos identificados pela DAF uma vez que não foram encaminhadas as cópias dos certames e muito menos das avenças firmadas pelo que não se mostra possível afastar a irregularidade destacada no tocante ao descumprimento dos artigos 62 e 77 terceiro do ato das disposições constitucionais transitórias e artigos 19 terceiro e 20 terceiro a linha B da lei complementar número 101 barra 2000 que tratam dos percentuais mínimos com a remuneração dos profissionais de magistério e com despesas de saúde acerca do limite das despesas com o pessoal respectivamente observou-se que os percentuais calculados se deram com base nas informações encaminhadas pelo ex-gestor tendo havido glosas e reclassificação de algumas despesas não contestadas por ele chegando-se à conclusão que houve o desacordo com os referidos dispositivos legais por fim quanto à competência desta curso de contas segue-se previsto no artigo 61 segundo 7 e 11 da carta do estado do Acre cabendo à Câmara Municipal de Marechal Tamaturgo apreciar o parecer prévio emitido por esta corte antes posto julgo improcedente o pedido de revisão apresentado pelo senhor Maurício José da Silva Prachetes mantendo o parecer prévio número 593 e o acordo número 9653 ambos de 2016 por seus próprios fundamentos arquive seus autos após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro voto pelo nome do conselheiro relator a sua presente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto senhora conselheira Nalu Gouveia relatora senhor presidente conselheiro Riva Mar acompanha o voto da relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora senhora há unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora continuamos com o processo 139.109 com a palavra a conselheira do CINEA Benício de Araújo obrigado senhor presidente eu vou retirar esse processo de pauta em razão dos procuradores senhores Emerson Soares Pereira e João Henrique Soares Pereira não ter os seus nomes na publicação da pauta eu vou retirar para que a Secretaria das Exceções faça a correção na próxima publicação de pauta obrigado excelência para registrar nobre conselheira passamos para o processo 138.400 com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia senhor presidente meu bom dia a todas a todos quero cumprimentar o nosso querido João do nosso Ministério Público de Contas a todos os conselheiros as conselheiras qual o número do processo mesmo senhor presidente é que eu estou com a dificuldade de ver a pauta 128.400 128.400 né é 128.400 a câmara de Tarauacá conselheira é o 20 da pauta é o 20 de Tarauacá de Tarauacá correto obrigada conforme deliberação eu gostaria de votar em bloco é o de Tarauacá e o de também né da câmara os dois são os dois de Tarauacá e são todos da resolução 87 por isso que eu gostaria de votar em bloco consiga conselheira trata presente processo de pedido de revisão todos com relação a nossa resolução 87 da câmara municipal de Tarauacá e o responsável senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva pede revisão a nossa segunda agência atuou no feito nos dois processos ministério público de contas também com a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima e o outro também então são os relatórios seu presidente palavra nobre do obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de pedidos de revisão da do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva presidente da câmara municipal de Tarauacá inconformado com as decisões dessa corte de contas que aplicou multa no valor de 3.570 reais para cada processo em decorrência do gestor não ter encaminhado a este tribunal os relatórios resumidos de execução orçamentária do primeiro e terceiro bimestre de 2017 na verdade as informações relativas ao primeiro bimestre só foram encaminhadas em 15 de novembro de 2017 e a do terceiro bimestre só foi encaminhada no dia 16 de novembro de 2017 em suas alegações o gestor alega dificuldades as oriundas da gestão anterior e também a necessidade de instalação do portal de transparência da Câmara Municipal preliminarmente este Ministério Público de Contas observa que os pedidos não se adequam a nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente ou seja a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 70 da lei orgânica deste tribunal uma vez que não estão fundamentados em erros omissões liquidação antecipada do débito ou subveniência de fatos novos quanto ao mérito considerando que a ata de unificação das decisões da Câmara deste tribunal publicada no Diário Eletrônico de Contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 e republicada com algumas correções no Diário Eletrônico de Contas número 1408 de 28 de novembro de 2020 tolera um atraso de apenas cinco dias e o atraso verificado nestes autos foi de quase um ano então de primeiro bimestre e terceiro bimestre apenas em 15 e 16 de novembro de 2017 opina em ambos os processos pelo não provimento uma vez não acatada preliminar de não conhecimento estes são os pareceres da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lindo com a palavra nobre relatora esse eu vou então fazer um voto para os dois processos senhor presidente vou direto ao voto então pelo conhecimento do pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei complementar 3893 apresentada pelo senhor Carlos Sadeu López da Silva por meio do seu representante legal senhor José Ulineide Benigno Gomes contador e no mérito nego-lhe os provimentos mantendo os acordos aqui colocados pelos seus próprios fundamentos após as formalidades de estilo pelo aquavamento dos autos são os votos senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro Balmin Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Antônio Maleiro acompanho o voto excelência conselheira do Cineia com a relatora excelência conselheiro Ribamar con a relatora presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a nobre relatora excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora permanece com a palavra com o processo 132.244 senhor presidente eu vou retirar esse processo de pauta não conselheira passamos para o processo 128.586 com a palavra conselheira Maria de Jesus obrigada excelência meu bom dia a todos senhoras conselheiras senhores conselheiros novo procurador nossa secretária Érica Abud antes de ler o relatório senhor presidente eu quero fazer uma observação na pauta de que na pauta deste processo consta no rol de responsáveis os senhores Wagner Salles e José Delmar Santiago mas eles não não fazem parte deste processo não tem nenhuma responsabilidade sobre eles então eu vou fazer a relatoria mas solicito depois a correção da pauta e também já observando que não constará o nome dos dois na no acordo da decisão pois não conselheira foi o próprio sistema que gerou e ela a a nossa secretária não conseguiu retirar mas ela já estava sabendo prossiga inclusive convencei com ela e estou apenas fazendo a observação para que fique registrado que eles não constam como responsáveis do processo pois não prossiga obrigada excelência então trata o presente processo da prestação de contas de governo e de gestão da prefeitura do município de Cruzeiro do Sul exercício de 2017 apresentada pelo senhor Iberley Souza Rodrigues Cordeiro prefeito em atendimento ao que estabelece o artigo 61 2 e 11 da constituição estadual artigo 71 a da lei complementar estadual número 38 e artigo 6º inciso 2 do regimento interno deste tribunal os dados para a elaboração do balanço geral do município no exercício foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e entidade da administração municipal sendo incluído executivo fundo municipal de saúde e câmara municipal em consonância com o plano de contas instituído com base nas normas contábeis aplicadas ao setor público a prestação de contas foi enviada tempestivamente por meio do ofício número 25 de 2 de fevereiro de 2018 atendendo a determinação estabelecida no artigo 23 parágrafo 1 da constituição estadual combinado com o artigo segundo parágrafo 2 inciso 1 da resolução número 87 deste tribunal de contas quanto a integralidade da documentação contida nos anexos da prestação de contas da prefeitura e do fundo municipal de saúde constatou-se que o senhor Ederley Souza Rodrigues Cordeiro gestor responsável pelo envio das informações deixou de caminhar a parte da documentação exigida contrariando as recomendações contidas no anexo 4 do manual de referência quarta edição parte integrante da resolução número 87 A DAFA através da segunda inspetoria efetua análise da documentação constante da prestação de contas vem como das informações e documentos enviados por ocasião da defesa produzindo os relatórios preliminar de folhas 763 a 816 e conclusivo nas folhas 1199 a 1233 destacando os aspectos mais relevantes em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação dos senhores Euderlei Souza Rodrigues Cordeiro prefeito à época Marcos Tiago Sara Oliveira contador e o senhor Tarsio Oliveira Batista controlador a documentação apresentada após a fase do contraditório de forma tempestiva as folhas 829 a 888 e de forma intempestiva as folhas 923 e 1058 foram examinadas e constatou-se que as justificativas não ilidiram em sua totalidade as falhas e irregularidades inicialmente apontadas é oportuno ressaltar que o advogado senhor Alisson Costa Pereira renunciou ao mandato a ele otorgado conforme se depreende a certidão de folha 1249 o Ministério do Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador chefe João Isidro de Melo Neto as folhas 1238 a 1242 é o relatório excelência Obrigado nobre relatora com a palavra o procurador João Isidro Obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas anual de governo e de gestão de responsabilidade do senhor Iderley de Souza Rodrigues Cordeiro prefeito encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 2 de fevereiro de 2018 regularmente instruída foram demandados ao contraditório além do prefeito os senhores Marcos Tiago Sara Oliveira contador responsável e tácito de Oliveira Batista responsável pelo controle interno em resposta ao chamamento o prefeito e o contador acostaram defesa parcial de forma tempestiva complementando-a fora do prazo regulamentar conforme documentação vista as folhas 923 a 1058 também se insurgiu aos autos o senhor Mário Vieira da Silva Neto implicado em razão de possível recebimento de valores acima do estipulado em lei a título de subsídio como secretário municipal de planejamento o responsável pelo controle interno não apresentou defesa conforme certidão vista a folha 897 o relatório técnico subsequente ratificou após a fase do contraditório as seguintes irregularidades nas contas de governo um infringência aos artigos primeiro e segundo da resolução TSEAC número 87 de 2013 tendo em vista que não constou na prestação de contas todos os documentos exigidos pelo anexo 4 do manual de referência quarta edição a que se refere a resolução TSEAC número 87 de 2013 item 3.1 do relatório conclusivo 2 infringência ao contigo ao contido nos artigos 83 85 94 96 e 105 todos da lei número 4.320 barra 104 bem como da portaria da secretaria do tesouro nacional número 840 de 2016 em razão de inconsistências no balanço patrimonial relacionadas às contas do ativo não circulante relativas aos bens móveis na monta de 51 657 367 reais 76 centavos e bens imóveis na monta de 91 36 810 reais e 18 centavos que restaram sem comprovação posto a ausência da atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis bem como a impossibilidade de confirmação de bens em almoxarifado item 3.3 do relatório técnico conclusivo em razão da ausência do demonstrativo de movimentação de bens em almoxarifado 3 infringência ao artigo 212 da constituição federal em razão do responsável não ter aplicado o limite mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em gastos para manutenção e desenvolvimento do ensino conforme está descrito no item 3.4 do relatório técnico conclusivo e 4 infringência ao contido no artigo 20 inciso 3 da lei complementar federal número 101 de 2000 em razão do descumprimento ao limite máximo de 54% das receitas correspondentes da receita corrente líquida com as despesas atinentes ao pessoal do poder executivo conforme está esclarecido no item 3.6 do relatório técnico conclusivo quanto as contas de gestão foi verificado o seguinte a infringência ao contido no artigo 22 inciso 1 da lei 8.212 de 91 e ao artigo 15 da lei 8.036 barra 90 em razão do responsável não ter contabilizado e não ter pago o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício isso está esclarecido no item 3.4 do relatório técnico conclusivo b infringência ao artigo 37 inciso 16 da Constituição Federal em razão dos senhores Joel Correia de Queiroz Rosa Maria dos Santos Sampaio da Silva e Edir Clemente da Silva Nascimento terem acumulado de forma remunerada os cargos de secretários municipais com os de professor e enfermeiro respectivamente isso está descrito no item 3.3 do relatório conclusivo c infringência ao artigo 38 inciso 2 da Constituição Federal em razão da acumulação de cargo de vice prefeito e de professor por parte do senhor José de Souza Lima tendo recebido pelo período de 1 de janeiro de 2017 a 2 de julho de 2017 o valor indevido de 30.687 reais e 50 centavos conforme descreve o item 3.8 do relatório até conclusivo e de infringência ao artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal e ao a lei 8666 de 93 tendo em vista a realização de despesa cujos valores globais excederam ao limite previsto para dispensa de licitação sem a comprovação da realização de procedimentos licitatórios ou de inexigibilidade de licitação ou ainda sem comprovar devido a formalização do contrato tudo conforme dispõe o item 3.10 do relatório técnico conclusivo o processo foi recebido neste Ministério Público de Contas no dia 26 de março de 2020 compulsão dos autos verifica-se que restou comprovada a regularidade dos pagamentos do subsídio do senhor Mário Vieira da Silva Neto que exerceu o cargo de secretário municipal de planejamento à época e que sendo servidor efetivo optou por preservar os vencimentos do seu cargo efetivo com acréscimo de 50% do subsídio do cargo de secretário tudo em consonância com o que dispõe o artigo 11 da lei municipal número 304 de 28 de dezembro de 2001 relativamente a situação descrita no item 1 vale registrar que em meio ao conteúdo das defesas apresentadas encontra-se o parecer do conselho do Fundeb e o parecer do controle interno então regulariza em parte a situação mas persiste a ausência de atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis e o relatório de movimentação do almoxarifado então permanecem as irregularidades nesse sentido no que concerne ao relatado no item A acima em verdade muito mais do que a falta de contabilização dos encargos patronais sobre a folha de pagamento trata-se de ausência do próprio recolhimento efetivado no período fato previamente apontado aos gestores pelo setor de contabilidade no relatório visto as folhas 885 a 888 no mais verificam-se violações constitucionais ilegais na área de licitações e contratos bem como sob a forma de acumulação ilegal de cargos inclusive com a ocorrência de pagamentos indevidos em prejuízo ao erário público o que demanda responsabilização dos envolvidos para a recomposição do erário e aplicação das multas correspondentes ante o exposto considerando o trânsito e julgado do recurso extraordinário número 848 826 do Distrito Federal ocorrido em 8 de outubro de 2019 decidindo pela competência exclusiva do poder legislativo municipal para julgamento das contas de prefeitos sejam elas de governo ou de gestão este ministério público de contas opina 1 pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da prefeitura municipal de cruzeiro do sul referente ao exercício de 2017 com fulcro por analogia nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal com destaque para não aplicação do limite mínimo e de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e excesso de gastos com o pessoal do poder executivo 2 pela abertura e tomada de contas especial nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para apurar as responsabilidades e a ocorrência de dano ao erário público decorrente do não recolhimento de encargos patronais contribuições previdenciárias e FGPS pagamento de subsídio acima do valor estipulado em lei realização de despesas sem pré-valicitação e comprovação dos saldos patrimoniais e não comprovação dos saldos patrimoniais dos bens móveis e imóveis 3 pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado do entender deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 de 93 4 pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil no Acre bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério do Trabalho para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item A deste parecer e 5 pela notificação da origem para que em prazo a ser assinado por este tribunal promova a imediata redução das despesas com o pessoal caso ainda persistam os excessos noticiados no item 4 deste parecer sob pena de responsabilidade este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra a relatora Maria de Jesus obrigado excelência eu deixo de ler meu voto na integralidade para não me tornar repetitiva porque estão relacionados aqui todas as irregularidades já citadas pelo nobre procurador chefe então passando direto a conclusão voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas de governo e de gestão do senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro prefeito do município de Cruzeiro do Sul referente ao exercício de 2017 com fulcro no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 em face das falhas e irregularidades apontadas encaminhar cópia dos autos da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para o seu julgamento consoante prever o artigo 23 parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual instaurar tomada de contas especial considerando válida a reprodução da documentação ajustada nestes autos para o novo processo a fim de apurar responsabilidades e possíveis danos em decorrência do apurado encaminhar cópia ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado na letra H deste voto e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei número 8.666 de 1993 encaminhar cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil no Acre bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado na letra E deste voto e após a somalidade do estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores essa mesma linha excelência hoje é emissão de parecer prévio e abertura de tomada de contas então na íntegra com a nobre relatora excelera do Cineia também com a relatora senhor presidente também enfatizando a importância da abertura e também do aproveitamento da documentação existente nestes autos é como voto senhor presidente com a relatora conselheira Nalu Gouveia com a relatora seu presidente conselheiro Ribamar com a relatora presidente bom a conselheira Maria de Jesus já é o voto dela e ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 178162 é com a palavra conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Adailo dos Santos Oliveira presidente da câmara municipal de Burjari à época em face da decisão exarada no acordo número 839 2016 da primeira câmara prolatada nos autos do processo número 138143 cujo objeto era por a responsabilidade em face do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal referentes aos três primeiros bimestros de 2016 em descumprimento à resolução TCA número 102 também de 2016 o referido processo foi julgado na sessão ordinária da primeira câmara de número 45 no dia 16 de novembro de 2016 e que no acordo uma primeira câmara desta corte decidiu por maioria nos termos do voto do conselheiro relator ordenar o senhor Adailo dos Santos Oliveira presidente da câmara do município do Burjari ao pagamento de multa de 3.570 reais em face do descumprimento do artigo primeiro da resolução TCE ato número 102 o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 568 de 7 de fevereiro de 2017 insatisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido de folhas 2 a 8 gestor alega em síntese que a igreja corte de contas por meio da ata da reunião para notificação das decisões nas matérias de competência das câmaras publicada no diário eletrônico de contas número 794 7 de fevereiro de 2018 reviu as sanções a serem aplicadas aos gestores quando se tratar de processo para pura responsabilidade no tocante à resolução 102 o novo entendimento vetou a aplicação da multa aos gestores dos órgãos judicionados desde que as informações sejam encaminhadas ainda que de forma interpretiva como no presente caso o fato de o envio das emessas de que trata o sistema de controle de atos de pessoal ter sido feito de forma interpretiva não necessariamente exime o gestor do dever de prestar contas mas não causou danos ao horário público assim como não caracterizou obstrução de fiscalização por esta corte o atraso do envio das emessas se deu pelo fato de que o sistema de gestão pública em especial o módulo ARH folha de pagamento encontrou alguma dificuldade para adaptar-se às exigências da resolução a remessa das folhas de pagamento do período de análise enquanto se disponível no sistema de controle de atos de pessoal e por fim requer acolhimento das razões para a revisão do acordo a anulação da multa bem como a exclusão do nome do gestor do polo passivo da demanda a segunda inspetoria geral de controle externo examinou as peças enviadas e emitiu o relatório de folha 19 a 23 o ministério público de contas manifestou-se a folha 30 por meio de seu ilusso procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório senhor presidente passamos a palavra ao nobre procurador para sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente senhor presidente trata-se de pedir de revisão que o gestor da câmara de Bojari inconformado com a aplicação da multa no valor de 3.570 em razão do não envio do relatório resumido de execução orçamentária atinente aos três primeiros bimestres de 2016 foi multado e inconformado apresenta esse pedido de revisão aqui nós temos algumas coisas a considerar o primeiro é que a ata de unificação das decisões das câmaras publicada no diário eletrônico 794 em 2018 e depois 1408 em 2020 realmente isenta de multa mesmo que já tenha sido multada aqueles gestores que mesmo que intempestivamente enviem a esse tribunal as informações a que se refere a resolução 102 de 2016 que são as informações relativas a folha de pagamento e pessoal o que deve esclarecer nesse processo é o seguinte há necessidade dessa corte estabelecer um limite temporal para que esse envio isente o gestor da multa porque nesse caso o envio das informações ocorreu em 29 de março de 2017 ou seja já tinha começado outra administração foi outro gestor que encaminhou a informação e o gestor que foi multado vai se beneficiar da isenção em razão da decisão dessa corte de contas na ata que eu acabei de mencionar e também já entra em grau de recurso de revisão quer dizer poderia tempestivamente no próprio exercício tem encaminhado essas informações tem encaminhado num pedido de reconsideração mas está aproveitando do que foi feito por outro gestor para isentar da multa em verdade segundo o que dispõe a norma desse tribunal hoje não há outro entendimento o parecer ministerial é pelo conhecimento então nesse entendimento com essas considerações não há outro caminho o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido de revisão pelo provimento do pedido de revisão mas com o alerta de que essa corte deve rever essa situação estabelecendo um marco temporal obrigado senhor presidente A palavra nobre relatora Obrigada senhor presidente então esse foi o entendimento mas só quero também esclarecer que o gestor foi multado pelo não envio porque naquela data do julgamento a gente não tinha nenhuma informação então a multa foi pelo não envio das informações posteriormente o tribunal na reunião de unificação decidiu por não lutar pela intempestividade e aí ele recorre considerando esse novo entendimento do tribunal mas mesmo assim eu conheço do recurso e dou-lhe provimento no mérito esse é o meu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto da nobre conselheira relatora conselheiro Antônio Malheiros excelência eu acompanho o voto da nobre relatora mas eu queria também comungar com o que foi dito pelo novo procurador João Isidro a época nós não fazíamos o tribunal não fazia tanta questão da pontualidade no encaminhamento destas informações porque elas iriam alimentar o SICAP e o SICAP ainda não estava desenvolvido então era só para criar a rotina de envio acredito que seria importante fazer um assento novo entre nós de modo que a partir de agora também com os mesmos prazos que são dados por REL por RGF as multas passam a ser pertinentes pelo atraso então acho que a fase atual do SICAP já permite que não se dê mais essa tolerância antigamente não fazia muito sentido em ser muito rígido pois não havia utilidade prática mas hoje já temos utilidade com essas informações então nós poderíamos através de um acerto ou de uma papeleta ou de um acento ou de uma ata alterar esse procedimento entre todos nós de modo a tornar premente e não permitir mais os atrasos nesses relatórios conforme propôs o novo procurador com quem eu comungo então assim sendo com essas observações acompanho o voto da nova relatória Senhor presidente até a título de propostas poderíamos seguir o que fizemos com a resolução 87 onde estabelecemos os prazos considerados da intempestividade até onde a gente vai considerar essa intempestividade para isenção da multa mas por exemplo neste caso a intempestividade foi após o julgamento então é necessário realmente que a gente estabeleça esses limites não relatório a sugestão talvez seja unificar as atas de todos com o mesmo prazo perfeito perfeito podemos levar para uma sessão administrativa não nessa de hoje mas a próxima com sugestão de todos passo a palavra a conselheira de Cineia Obrigada senhor presidente voto com a relator e a minha sugestão é de que na sessão na reunião administrativa essa matéria relativa a gastos do pessoal seja abrangida pelos prazos estabelecidos na nossa última decisão que é que envolve os prazos nós fizemos como bem salientou a conselheira Maria de Jesus é apenas desredigirmos de tal forma que esses prazos de tolerância relativos a despesa com o pessoal o colírio de pagamento ela seja abrangida pelos mesmos prazos já estabelecidos Obrigada senhor presidente Oi não conselheira com a palavra a conselheira Nalu Gouveia a relatora senhor presidente conselheiro Ribamar a relatora senhor presidente a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora os próximos processos são da minha relatoria dada a ausência do conselheiro Antônio Cristóvão eu passo a presidência ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro Obrigado senhor presidente dando prosseguimento aos trabalhos agradecendo a presidência passamos vamos ao processo 135 076 ao processo 25 da pauta que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra bom eu julgarei em bloco todos os processos da minha relatoria da ordem da pauta do 25 ao 34 todos tem relatórios técnicos e nos respectivos autos tem parecer ministerial nos autos é o relatório a relação das das pessoas o nobre procurador deve fazer as suas considerações é o relatório senhor presidente ok senhor presidente nobre conselheiro relator então passamos a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente peço um minuto por gentileza pois não senhor presidente trata-se da aposentadoria dos servidores Maria Josimar de Barros Pedrosa Maria Margarida do Vale Viana Margarete Zeck de Mello Manuel Soares de Souza Pedro Paulo da Silva Afonso Ferreira da Silva Eliana de Freita Gomes José Aderson de Araújo Santiago da pensão por morte da senhora Maria do socorro Correia Cordeiro em favor de Geraldo Antônio Correia seu cônjuge e da aposentadoria de Francisca Socorro dos Santos Lima com relação as aposentadorias de Maria Josimar Barros Pedrosa Margarete Zeck de Mello Manuel Soares de Souza José Adexon de Araújo Santiago O parecer ministerial é pela legalidade e registro da matéria neste âmbito uma vez que segundo a análise técnica foram cumpridas todas as disposições legais atinentes à matéria já com relação às aposentadorias de Maria Margarete Vale Viana ela foi aposentada no cargo de auxiliar operacional de serviço diverso grupo 1 referência 7 do quadro de pessoal do estado da secretaria de saúde mas na verdade ela fazia referência juiz a referência 8 que cumpriu os requisitos para isso então o parecer ministerial é pelo registro mas na referência correta e pela notificação da servidora para as providências que entender adotar a mesma decisão serve para o processo de aposentadoria de Pedro Paulo da Silva que foi aposentado como médico veterinário na referência 9 quando deveria ser na 10 então o registro deve ocorrer na 10 também notificado o servidor para a aposentadoria de Afonso Ferreira da Silva que foi aposentado como artífice de eletricidade e comunicação na referência 7 quando deveria ser na 8 e o registro deve ocorrer nessa referência 8 assinando-se prazo para correção notificando seu servidor a mesma mesma decisão para Eliana na aposentadoria de Eliana Freita Gomes que foi aposentada no cargo de agente de saúde grupo 2 referência 6 quando deveria ter sido na referência 7 então a aposentadoria o registro deve ser na referência 7 isso tudo conforme súmula número 2 2016 deste tribunal então é uma decisão já cristalizada em súmula dessa curso de contas e na aposentadoria de Francisca Socorro dos Santos Lima que foi aposentada no cargo de apoio administrativo número 1 classe 1 referência 6 quando deveria ser na 7 e o registro deve ocorrer na 7 em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir os seus votos senhor presidente o nosso entendimento é no mesmo sentido do parecer do nobre procurador João Isidro e logo em seguida e com todas as providências que ele já relatou e citou encaminhar depois cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco notificar as partes interessadas do resultado como ele já citou e após as formas da destilo pelo arquivamento dos autos eu voto em todos os processos senhor presidente ok passamos a votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto de excelência conselheira Dulcinea Benício conselheira conselheira Nalu Maria acompanho os votos senhor presidente conselheiro Riva Matrindade acompanho os votos excelência conselheira Maria de Jesus excelência me parece que o conselheiro Cristóvão está presente não sei se ele estaria a votar não está não não está presente então está então acompanho os votos do nobre relator excelência ok decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e esgotados os processos do nobre conselheiro relator na pauta passo a presidência dos trabalhos ao senhor presidente para dar continuidade à sessão a palavra nobre conselheiro Ronald Polan obrigado nobre conselheiro Valmir Ribeiro pela condução é dada a presença aqui do conselheiro Antônio Cristóvão nós retomamos os pedidos de vista processo 137.328 a revisora é a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com a palavra a conselheira Nalu Gouveia senhor presidente eu vou é esse processo se eu me dê um minuto é o da Funtac é o da Funtac esse processo ele é é um é um recurso de reconsideração e eu voto é por uma verdade eu eu continuo com o meu voto é colocando regular com ressalva acompanhando o voto da conselheira do primeiro voto que era a conselheira relatora a conselheira Dulcinea então eu continuo com o meu voto é um recurso de reconsideração onde a conselheira Maria de Jesus é a é a relatora mas eu o meu voto continua sendo por regular o ressalto eu pediria ao presidente uma questão de ordem senhor presidente que a a secretária pudesse ver eu gostaria de verificar se eu já votei nesse processo eu passo a palavra aqui a conselheira ou a nossa secretária para fazer a leitura aqui da do que tinha sido decidido antes com relação a esse voto a esse processo papeleta de julgamento do processo 137-328 a justíssima senhora conselheira Nalu Maria Gouveia pediu vista desse processo após a conselheira substituta relatora Maria de Jesus Carvalho de Souza ter proferido seu voto seguida pelos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e Antônio Jorge Malheiro nos seguintes termos pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de reformar o item 3 do acordo 11.340 de 2019 para excluir da sua redação o artigo 359C do código penal e ainda evocar o princípio da autotutela para reformar o item 1 da referida decisão para incluir o período de responsabilização de cada gestor que passa a constar com a seguinte redação pela regularidade da prestação de contas anual da Fundação de Tecnologia do Acre Funtac na gestão do senhor Abib Alexandre de Araújo no período de 1 de janeiro de 2016 a 11 de fevereiro de 2016 e pela irregularidade da gestão da senhora Silvia Luciane Basso no período de 12 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 pela notificação da senhora Silvia Luciane Basso ex-diretora presidente da Funtac e de suas advogadas senhoras Manira Braz Gomes Gama desculpe e Joana de Souza Rocha para conhecimento do teor desta decisão e pelo arquivamento do processo após as formalidades de estilo divergiu do voto da relatora a excelentíssima senhora conselheira Dulcinea Benítez Araújo no que foi seguida pelo conselheiro Ronald Polanco Ribeiro ao votar pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito dar-lhe provimento pela manutenção da regularidade com ressalvas da prestação de contas Obrigada senhor presidente senhora secretária Obrigada O voto da conselheira Nalu Gouveia é pela regularidade com ressalva também Isso Isso senhor presidente eu acato o recurso Falta votar o conselheiro Cristóvão O conselheiro Malheiros já votou Eu votando Bom dia Estão me ouvindo? Sim Bom dia Cristóvão É O voto da conselheira Maria de Jesus era pela Então estou votando aqui com o presidente da sessão do ano passado É isso? Não Mas só faltam um voto São sete votos Está faltando um voto Sim Mas esse voto é agora do Está empate Está empate Agora está empate Eu acompanho a relatora Então Só um momentinho Na relatoria desse processo O conselheiro Cristóvão era o presidente Era o presidente Era Empatou E deu empate Está empate Agora Quem empata é o conselheiro Cristóvão Ou o presidente Vossa excelência O presidente já votou Nós temos sete votos Nós temos sete votos Quando dá três a três O presidente vota Quando não dá três a três Não vota Mas não é porque é o presidente É porque precisa do sétimo voto Então não seria o voto do conselheiro É como se o presidente É como se o presidente O conselheiro Cristóvão votasse primeiro E o conselheiro Polanco votasse por último Mas são sete votos do mesmo jeito Então não está faltando nenhum voto? Com o voto do conselheiro Cristóvão não Então eram sete votos O último voto Tanto faz ser o dele como sendo o do presidente Polanco São sete votos Aí depois se conta Então já temos sete votos Sete votos Então esse voto do conselheiro Ronald Polanco Porque o conselheiro Cristóvão não votou, né? Ele votou agora só, né? Ah, então ele não votou como presidente, né? Então agora deu empate Não, na época não Ficou quatro votos acompanhando a conselheira relatora e três votos Mas quatro votos de quem? Quatro votos de quem? Os votos Conselheira Maria de Jesus é a relatora O Valmi acompanhou o voto Conselheiro Malheiros E agora o conselheiro Cristóvão Aí pela regularidade com ressalva A conselheira Dulce Eu e agora a conselheira na Lugoveia Então estava empate Então estava empate Mas como o conselheiro Cristóvão não tinha votado O voto é dele Porque se eu votar A gente vai ter dois votos Mas o conselheiro O conselheiro Valmi está querendo Na realidade, senhor presidente Pode mudar Na realidade Na realidade não estava empate Na realidade Estava três a dois Agora com o O voto da conselheira Nalu Empatou Mas foi empate Como na época O presidente Era o Conselheiro Antônio Cristóvão Ele está votando agora Para desempatar Isso Ele votou agora Desempatou Ficou quatro a três É o meu pensamento É o meu ponto de vista É Novo procurador É esse o entendimento Do Ministério Público? Sim, excelência Na verdade Vossa excelência Votou no processo Anterior Porque estava Como Conselheiro Sem estar na presidência E o conselheiro Cristóvão Não votou Porque estava na presidência Agora inverteram-se os papéis O voto do vossa excelência Permanece É aquele Vossa excelência Só votaria novamente agora Se houvesse empate E o conselheiro Cristóvão Que está sentado No seu cargo de origem Já não é mais presidente Julgando-se apto a votar Porque tanto participou Da sessão anterior Como dessa Vota E nós temos O voto O voto Com Com as Com o quantitativo Que foi pronunciado aí Quatro votos De acordo com a relatora E três votos Diferentes Pois então Com a maioria dos termos Do voto Da conselheira Relatora Passamos para o próximo Pedido de vista Que é o Processo 138.804 Com a palavra O conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigado Obrigado Excelência Antes de iniciar O meu voto Eu queria dizer Que Este processo Entrou em pauta Em função De ter sido Um pedido de vista Entrou de forma automática Eu tinha conversado Com a gestora De trazer Na próxima semana Para lhe possibilitar Trazer alguma coisa Com relação Às multas Que foram pagas Pelo órgão Esteve aqui Neste gabinete Disse que não tinha Mais nenhuma As informações De que poderia ser Votado agora Não haveria necessidade De se prorrogar Esse processo Para outra semana Pois ela não pode Não poderia nem entrar Com documentos Diretamente Mas poderia fazer O nosso novo convencimento Mas entendeu Também desnecessário E por isso então Eu estou trazendo O processo agora Com este voto Visto Então trata Do processo De prestação De contas Do serviço Social De saúde Do Acre Pro Saúde Exercício De 2014 E a responsabilidade Da senhora Sueli de Souza Mello de Costa Superintendente A época Isilda Carlota Signorini Graço Diretora administrativa Encaminhada Por meio Do ofício 140 2016 Esta corte De contas No dia 18 de abril De 2016 A terceira Inspetoria Apontou Em seu relatório As folhas 261 E 183 Algumas faltas Falta de objetividade Na mensuração Dos indicadores Dos indicadores Das ações Prestação De contas Do contrato 507 Aquele entre o Pró-Saúde E a CESAC De forma incompleta Sobre os trabalhos E sem informações Sobre os trabalhos Desempenhados Pelas comissões De acompanhamento E avaliação Determinados pela lei Para acompanhar o Pró-Saúde Ausência De objetividade E clareza Na demonstração Do atingimento Das netas Realização De despesas Com contratação De pessoal No Pró-Saúde Com pagamento Maior De 2.733.661.01 Quando confrontado Com as remunerações Normalmente pagas Pela CESAC Pagamento De multas E juros Indivíduos No valor De 2.099.546 Pelo atraso No recolhimento De contribuições Previdenciárias E tributárias A Receita Federal Do Brasil Sobre esta entidade Reprise Que a lei 2031 Criou o Serviço Social de Saúde Do Pró-Saúde Sendo que Escreve o artigo Primeiro Afirmou Tratar-se De para-estatal Sem fins lucrativos De interesse Coletivo Utilidade Pública Com o objetivo De auxiliar A Secretaria De Estado De Saúde A prestar Serviço De assistência A saúde De forma gratuita No entanto Apesar da lei Afirmar Que o Pró-Saúde É uma pessoa Jurídica De direito Privado Suas peculiaridades São sem dúvida Alguma De um ente estatal Tão patente Que ela Inclusive Presta contas Diretamente A este tribunal Assim Apesar A sua suposta Personalidade Jurídica De direito Privado O Pró-Saúde Era um ente estatal Gerenciado Pelo Estado E seus gestores Eram nomeados Através de indicações De ordem De ordem estatal E seu superintendente E seu superintendente Era indicado Pelo chefe Do poder executivo O artigo oitavo Tal fato Por si só Foi suficiente Para descaracterizar E desqualificar O Pró-Saúde Como uma Para estatal Ou como Serviço Social Autônomo Além de que Sequer existia A necessária Autonomia Em conformidade Com o artigo oitavo Daquela lei O superintendente Do Pró-Saúde Era o próprio Secretário de Saúde Ou seu secretário Adjunto No presente caso A responsável Era então A secretária De Estado Senhora Sueli De Souza Melo da Costa À época Nomeada através Do decreto 031 De 1º de janeiro De 2011 Pelo próprio Governador Como superintendente Da Pró-Saúde Durante o ano De 2014 O Pró-Saúde Executou o contrato De gestão 507 Na ordem De 146 milhões 163 mil 805 reais E 31 centavos Não era Um valor pequeno E daí Os problemas Que vem Com o Pró-Saúde Hoje Com o IGESACRE Porque se tenta Colocar Uma entidade Para fazer Despesa pública Sem as regras Necessárias Do direito Administrativo E é aqui Que vem o problema Não nos cabe Brigar Em cima Do direito Mas nos cabe Fiscalizar A aplicação Do direito Do dinheiro público Em cima Das regras Administrativas A Secretaria De Estado De Saúde Repassou Todo o recurso Na Fonte 100 Ou seja Fonte do Tesouro Estadual Mesmo contrato De gestão Prevendo Fonte 100 Fonte 200 Fonte 400 E fonte 500 Ou seja Não foi passado Para o Pró-Saúde Os valores Do SUS Porque aí Talvez houvesse Uma fiscalização Direta Por parte Da União Destaques Destaques Que o Pró-Saúde Não apresentou Qualquer tipo De avaliação Controle De qualidade De eficiência Ou economia Para a administração Pública Posto que não houve Sequer controle Da aferição No pagamento Dos serviços Executados Nos referidos Exercícios Dos valores Repassados De 146 milhões 163 mil 805 reais E 31 centavos Foi registrado Um total De despesas Nesse montante Sendo 93,31% Das receitas O total Operacional No valor Repassado O Estado Pagou Ao Pró-Saúde A título De taxa De administração Do contrato Uma situação Complicada Um valor De 3 milhões 416 mil Os 767 reais E 60 e 60 centavos Valor este Que não teve A devida Prestação De contas E é dinheiro Público E aqui Não houve Prestação De contas O que Até tal Ocorrer A prestação De contas Torna A despesa Indevida Por falta Por ausência Da necessária Prestação De contas Conforme Assim Já decidido Neste Tribunal No Acordo 10.108 De 2016 E no 11.103 De 2020 Cabe Ressaltar Que por Regulamento E não E não Por lei Nesta Prestação De contas Neste Dinheiro O Pró-Saúde Não licitava Despesas Abaixo De 300 mil Reais A época Está escrito E anotado No processo Na folha 71 O que fez Um regulamento Dizendo que Abaixo de 300 mil Reais Não precisava Licitar E depois Não presta Conta Disso As folhas 272 A 273 A instrução A DUSC Quanto A prestação De contas A defesa Teve A apresentação De quatro Atas Do comitê Gestor Do contrato O que não Comprova Que tenha Atendido As condições Pactuadas Na prestação De contas Inclusive É necessária E consta Na cláusula 13 Do contrato De gestão Naquele Contrato 507 Exigia a prestação De contas Está lá Na cláusula 13 E ela não Foi apresentada Foram só Apresentadas Atos Então Nem lá Nem na Secretaria De saúde Mas aqui Eu quero Colocar Um Algo Estranho No entanto Estranhamente Acrescenta Que os Questionamentos E aqui A análise Técnica E a análise Técnica Devagou Ela foi um Pendão Ela ia Para um lado Ia para o outro Dependendo De quem Ela fazia Estranhamente Isso é ruim É ruim Para o gestor Porque o gestor Se confunde Na sua defesa Se ele não Fora alguém Prático Imagina Até que O julgamento Já está Sendo Feito Na instrução O que Não é Verdade E É muito Ruim Quando as Nossas Instruções Divergem De um Processo Para o Outro Imaginem Quando elas Divergem Entre si Dentro do mesmo Processo Sem nenhum Elemento Novo Que aconteceu Nesse Processo Então A análise Técnica Que primeiro Aponta Isso Como Em correção Depois Num outro Relatório Feito Por outros Técnicos Diz assim Os questionamentos Por ventura Cabível Devem ser feitos Diretamente Ao comitê Sim O comitê Não faz Parte Do Pró-Saúde Não está Nessa Prestação De Contas Mas A área Técnica Não faz As perguntas E a Pergunta Ao comitê Também É também Responsável Por ela Não está Aqui então Em questão Não tem Que se Perguntar Para eles Sobre Prestação De Contas Então Sobre Prestação De Contas Do Taxa De Administração Nada Foi Analisado Frizes Que o Pró-Saúde Se caracterizou Como uma Extensão Da Secretaria Estadual De Saúde Onde as Leis E as Normas De Direito Administrativo Não foram Totalmente Aplicadas Não foram A gente vê Até pela Contratação Sem licitação Abaixo De 300 mil Entretanto Outro ponto Merece Destaque Que são Os valores Pagos Na contratação De pessoal Pelo Serviço Social De Saúde Pró-Saúde Em relação aos valores Pagos Pelo Governo Do Estado Para os Profissionais Que exerciam As mesmas Funções Conforme Tabela Comparativa Folha 277 Apontada Pela Primeira Análise Ocasionando Uma Diferença Maior Inicialmente Na Faixa De 6 Milhões R$ 144 R$ 144 R$ 146 Pagos A mais Pelo Pro Saúde Mas Após Os Esclarecimentos E Houve Entendimento Pela Defesa Que Ficou Em Destaque Nos Autos Entende Que este Valor De 6 Milhões Houve Justificativa Mas Houve Ainda Assim Um Superfaturamento Na Ordem De 2 Milhões 733 661 Apontada A folha 277 Quando Confrontados Com as Remunerações Pagas Pela CESAC Sendo Que Nesta Corte Já Reconheceu Esta Desproporção Indevida Nas Condenações Contidas Nas Decisões Feitas Através Dos Acordos 10 108 Em 2016 Do Plenário E 11 113 De 2020 Classificando Como Irregulares Tais Pagamentos Quando Comparados As Remunerações Pagas Pelo Pró Saúde E Pela CESAC Para o Levantamento Inicial Já Foi Ajustada A Tabela De Plano De Salários Da Saúde Em Face De Diferença Nas Cargas Horárias Inclusive Para Chegar A Esse Valor De 6 Mil Depois Para 2 Mil 70 Já Foi Abatida Aqui Uma Diferença São De 40 Horas E Na Saúde São De 30 Horas Com a Divida Vênia Também O Parquê Não Se Pode Falar Em Buscar Uma Isonomia Colocada Lá Na Pronúncia Do Porquê Na Comparação Entre Os Valores Pagos Aos Servidores Do Estado E Aos Contratados Pelo Pró Saúde Mas No Limite Legal De Valores Máximos Permitidos Que se não outros Definidos em lei São aqueles dos planos da saúde Utilizados inclusive na análise Para se encontrar este acidente apurado E acima apontado Que ficou sem justificação Então Parquê No início Diz que há realmente um valor a mais Mas depois Não podemos fazer a comparação Olha Nós não temos que fazer comparação E aqui Vênia Por este entendimento Porque Não há uma comparação Entre os valores Pagos Isonomia Eu tenho que achar É a autorização Legal Então Eu já estou usando Então Nós estaríamos usando A lei do cargo de salário Da saúde Para pelo menos Dizer que existe Uma Uma definição legal Porque se não Eu não tenho sequer definição legal Para pagar E se eu não tiver O céu é o limite Eu poderia pagar qualquer coisa Então É por causa disso Que está sendo usado lá O plano de cargo de salário E que nós já usamos Naqueles dois acordos Anteriores Com relação a uma análise Exatamente igual Que condenou O secretário Sérgio Roberto Perdão Condenou O secretário Oswaldo E o seu secretário Adjunto Sérgio Roberto Por fim Na outra linha Os autos Constam O pagamento Indivíduo De multas E juros Na ordem De dois milhões E noventa e nove mil Quinhentos e quarenta e seis reais Sessenta e quatro centavos Pelo atraso No recolhimento De contribuições Previdenciárias E tributárias A Receita Federal Do Brasil Relativos ao ano anterior De acordo com o parágrafo primeiro Da lei Do artigo 22 Da lei De dois mil e trinta e um Combinado com os artigos Trinta e sete capos Da Constituição Federal Artigo 60 Da Constituição do Estado do Acre As defendentes afirmaram Em suas defesas Que as multas E encargos São valores pendentes De recolhimento Da Receita Federal E acumularam Ao longo de cinco meses Do segundo semestre de 2013 Sem que se tenha constatado No âmbito do processo E análise E gestões Dos defendentes Aqui eu quero lembrar Sempre As recomendações Da nova conselheira Nalu De que nós somos Leões com os municípios E às vezes Abrandamos Com umas entidades maiores Como da Secretaria E aqui é atraso Nos recolhimentos De obrigações A mesma situação Em si E com o agravante Em 2013 Elas Foram lançadas No balanço Porque isso demonstraria Restos a pagar Sem cobertura financeira Então ela existiu E agora em 2014 Foi paga e pior Havia saldo Não para pagar total Mas podia ter sido Dado outra prioridade E ainda com relação Eu queria pedir Desculpa E voltar atrás Ainda com relação A diferença De salários Pagos No processo Ficou estranha A análise contrária Que muda de posição Dentro do processo E isso Como eu já disse É ruim para o gestor Porque ele fica confuso E numa outra análise Contrário ao pagamento Diferenciado na instrução Foi a 408 E ao final Concluir Conclui o seguinte Entende-se presente Ao caso Em tela A cláusula Supra legal Descludente De culpabilidade Consistente Na inexigibilidade Da conduta diversa Mas nós estávamos Analisando O cupo Ou nós estávamos Analisando Superfaturamento Que é o metier Desta corte de contas Bom Tribunais Analisam Então Contas Voltando então Aqui A parte Com relação Ao pagamento Agora De encargos Em atraso Eles não foram Registrados Como foi mencionado Lá em 2013 E aí Nós poderíamos ver Restos a pagar Sem cobertura financeira Implicações No código penal Em face da lei 10.028 Bom Mas a folha 72 O Pro Saúde Deixou valores Em caixa E podia ter sido Usado Para pagar Os encargos Ficou em caixa Está lá Na folha 72 Dos autos 4 milhões 432 mil 690 e 47 centavos Porque não foram Pagas as obrigações Patronais Tinha dinheiro Em caixa Provavelmente Há outras necessidades Eu até entendo Mas Ou seja Nós temos que Justificar isso E no processo Não tem justificativa Para isso Por fim Outro ponto Que merece destaque É referente A ação civil pública Oriunda do Ministério Público do Trabalho Da 14ª Região De possível Terceirização De mão de obra De atividade Fim no âmbito Da secretaria E aqui Eu não quero Me Acrescentar Muita coisa Com relação A isso Mas eu queria Colocar aqui Ainda com relação Ao pagamento Dos encargos Aqui tem outra estranheza A folha 412 Então A instrução Vem dizendo Que o pagamento De encargos É irregular O pagamento De encargos É irregular Mas a folha 412 A nova equipe De instrução Estranhamente Assim se pronunciou Após iluquente Jurisprudência A favor Da necessária Devolução Das multas Então Acrescenta Uma grande Jurisprudência Dizendo que multas Tem que ser devolvidas Conforme esta Corte Tem se pronunciado Mas aí Diz Após a jurisprudência Dizendo que tem que ter devolução Esta inspetoria Por sua vez Opina Que o despenho De recursos Para o pagamento De despesas Contrar a finalidade Do ente público No caso Em tela Constitui Uma afronta A desobediência Do princípio Da eficácia Artigo 37 Constituição Federal Não sei Eu disse Tem que ser devolvido Mas aí Na frase seguinte Conclui assim Mais estranho Opina-se então Pelo acolhimento Das razões Das justificativas Ele Dindo o apontamento Relatado Nas instruções Anteriores Propondo agora A regularidade Com ressalva Do isso Não entendi Olha E o que eu quero pedir Vênia Mas eu não consigo entender E por que eu estou colocando isso Porque isso é muito ruim É ruim para o gestor Porque ele se perde Na condição do processo É ruim para nós Porque a gente balança Entre uma instrução e outra Com os mesmos assuntos Não tem nada de novo Para eu mudar as posições E eu altero os relatórios Isso é ruim É ruim para todos Não chegamos Àquilo que se pretende E eu peço Vênia Por estar colocando isso Não é bom também Estar colocando isso Bom Com relação ao Pró-Saúde Não nos cabe discutir muito Porque é o aspecto legal Nos cabe aplicar A lei do direito administrativo Na aplicação da despesa Mas lembre-se Houve decisões De ações Do Ministério Público Do Trabalho Que concluíram Pela irregularidade Mostram que realmente O Pró-Saúde Agora o Zezac Do modo como ele está constituído É um monstro de três olhos E não vou repetir aqui As decisões judiciais Que dizem isso Vou até colocar apenas O acordo 1806 do TCU Fora as decisões judiciais Do Tribunal de Contas da União Analisar o contrato de gestão 085-2009 Do Pró-Saúde Do município de Rio Branco Já expressa como irregular E aqui é uma tentativa De se empurrar mais adiante E é importante também dizer Que nenhum dos gestores Do Pró-Saúde E da Secretaria de Saúde Desconhecia O que foi dito Sobre esta instituição Tanto pelo Tribunal de Contas Como pelo Poder Judiciário Como pelo TCU E isso traz dificuldade A esta gestão É uma gestão Que poderia ser arrumada Criando uma autarquia Porque aí Se tiraria O secretário de Saúde Estariam responsáveis E ficaria clara A necessidade de respeito A regra do direito administrativo Bom A referida decisão Não foi diferente Decisão do TCU Não foi diferente Daquela proferida Por esta Corte Conforme já citado anterior Que considerou Irregulado Para o tipo de contratação É, pois, importante Frisar a posição Do Ministério Público Do Trabalho Que apesar Da previsão constitucional De que o ente Público E ao ponto Da despesa total Com o pessoal Aérea Nesta linha Eu quero destacar Pronúncia Transcrita Neste processo Do procurador-chefe Doutor João Exito Em 2009 Que está transcrita Aqui na instrução A Folha 268 Que com muita clareza Diz o seguinte A entidade é gerida Pela mesma autoridade Que gere a Secretaria De Saúde O Estado de Saúde O que a torna A letra morta Que torna a letra morta A sua pretensa autonomia Além de revelar A existência efetiva De relação De subordinação Para com o poder público Estadual E arremato em seguida Em verdade O Pró-Saúde É gerido Como se fosse Uma unidade Da própria Da CESAC Que seleciona Remunera De forma irregular Pessoal Para a área De saúde Está perfeito O doutor João Exito Foi perfeito Está claro No entanto No processo É a posição Da instrução Que vagueia O sabor das ondas Ora contra Era a favor Do modo de criação E da classificação Das falhas apontadas Não só da classificação Para nós não é tão importante Mas com relação Ao pagamento Ao uso do dinheiro O parquê também Com a dívida O relator O relator Por tudo Exposto A contratação A contratação de pessoal Com recursos públicos Repassados pela Secretaria Estadual de Saúde Com pagamento A maior No valor De R$ 2.733.661 Quando comparada A remunerações A única base legal Para fazer pagamento Que são as da CESAC Realização de despesas Sem previsão legal Taxa de administração No valor De R$ 3.416.667 Mas Por maior problema Sem a dívida E correta Prestação de contas Pagamento Indivíduo De multas E juros No valor De R$ 2.099.546.64 Pelo atraso No recolhimento De contribuições Previdenciárias E tributárias A Receita Federal Do Brasil Inclusive Sem o dívida O registro contábil E a cobertura financeira Necessária Em 2013 Pela condenação Da senhora Sueli E da senhora Exilda De forma solidária A devolução Das despesas Com pagamento De salário maior Quando comparado Com os da Secretaria Estadual de Saúde No valor De R$ 2.733.661 E ainda Do pagamento Indivíduo De multas E juros Por não ter Sinalidade pública No valor De R$ 2.099.546.64 Acrescidas Da multa De 10% Sobre o valor A ser devolvido Pela abertura De tomada De contas Especial Para verificar A regularidade Da prestação De contas Da taxa De administração No valor No valor De R$ 3.416.767,60 Pelo encaminhamento Pelo encaminhamento Desta decisão Ao senhor governador Do estado Acerca da E ao secretário De saúde Manifestando A precariedade Dos instrumentos Que regem O pró-saúde Atualmente A IGESAC Que a DAF Continue A DAF Para continuar Incluindo Todas as despesas Do pró-saúde Agora do IGESAC Na despesa De pessoal Por dar ciência Da decisão Ao Ministério Público Estadual Do Acre Ao senhor governador Governador Do estado E ao atual Secretário Estadual De saúde E após As formalidades De estilo Pelo ativamento Dos autos É como A votação Continua Votou A conselheira O conselheiro Relatou Conselheiro Antônio Cristóvão E E a conselheira Dulce Acompanhou O próximo voto Agora é o da Conselheira Nalu Gouveia Senhor presidente Eu queria Conversar Uma coisa Com Com os conselheiros E o Ministério Público de Contas Porque Primeiro Eu já fiz isso Assim que o conselheiro Malheiro fez Mas eu acho Que a gente Tinha que ter Um Um Sei Uma regra Eu não sei Eu queria Falar bem Fraternamente Porque assim Tu tem uma análise É bom que a população Compreenda Você tem uma análise Da 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 Das Espetorias A primeira análise Aí ela faz aquela análise Aí você tem Se cita Procura mais documentos Eu queria assim Que todo Conselheiro Ministério Público Prestasse bem atenção Porque eu queria assim Para dizer De uma angústia De uma angústia Que eu tenho Aí nós temos Essa primeira análise Aí nós Aí vai Ao Ministério Público De Contas E tem Essa Segunda análise Quando A gente Vê Que Tanto O Adafo Como O Ministério Público Vão na mesma linha A gente Geralmente Dentro do gabinete A gente Já Relaxa um pouco Porque a gente Pega e diz assim Bem Foram na mesma linha Que eles não estão Na mesma linha Aí A gente Já Não Vamos Parar mais aqui E vamos dar uma olhada O problema É quando Se tem Na mesma linha E há uma Desconstrução Total Daquele tipo De análise Entendeu? Eu acho Que aí Era Era Preciso E eu não Não sei se vocês vão Concordar comigo Nem sei Conselheiro Malheiro Também se o senhor Concorda Mas como eu tive Na mesma posição Esses dias Que o senhor Pedindo vista E fiz essa mesma coisa Que o senhor É Eu acho que a gente Tinha que ter um tempo Para agora a gente Olhar de novo O que o senhor disse E E ver de novo Porque Foi Na verdade Tanto eu Como o senhor Naquela Eu naquela Aquela passada E essa Desconstruímos Todo o análise Entendeu? Eu Eu estou sendo Ter uma coisa No regimento Para que a gente E eu acho Que é isso Que o senhor Disse Esse pedido De vista Para que a gente Possa De novo Olhar Mas o senhor Está entendendo O que eu estou Querendo dizer? Porque Eu acho Que o que acontece No seu gabinete É o que acontece No meu gabinete Acontece Na maioria Dos gabinetes Quando a gente Vê Os dois Tendo a mesma Posição A mesma análise A gente dá aquela Relaxada Mas aí Como houve Essa Houve uma Outra análise Total Então aí A gente Fica Bem Tem alguma coisa Vamos ter que voltar Tudo de novo Então nesse sentido Se o O O O O mecanismo É o pedido De vista Eu peço Porque Eu agora Estou me sentindo Assim Eu vou ter que ver Tudo de novo Eu não sei Se eu fiz Por entender Tanto ao Ministério Público Porque você vê Você desfez Caiu Caiu Agora Vê Então eu queria Pedir Vista Bom Como pedido de vista Da conselheira Analu Eu até tinha Uma Uma Considerações Que eu acho Que seria interessante Quando o conselheiro Com todo Respeito Conselheiro Madeira É E nobres Conselheiros Procurador É Quando a gente Analisa O O Pró-Saúde Isoladamente O médico Do Pró-Saúde É bem Bem melhor Remunerado Que o médico Do Da saúde Acontece Que às vezes O médico Do Pró-Saúde Está no Jordão E o outro Está em Rio Branco O que está em Rio Branco Com a remuneração menor Ele não vai Para o Jordão E o O pessoal Administrativo Do pessoal Do Pró-Saúde Tem outros Valores Comparando Com o pessoal Administrativo Da Da saúde A outra coisa É o custo De oportunidade No longo prazo O médico Da saúde Ele tem Correção E se aposenta Com valores Cheios O médico Do Pró-Saúde Se aposenta Com o valor Do regime Geral Ou seja Esses comparativos Eu acho Que Chegou a hora De a gente fazer De que forma Nós podemos Fazer uma análise Do custo da saúde De modo geral Se essa experiência Não foi interessante É o que A Vossa Excelência Sugere De ter uma Autarquia Separada E é claro Que até Nós temos Que ver Se essa Autarquia Separada Também vai Influenciar Na nossa Previdência Porque você Vai contratar Gente aqui Que não vai E o pessoal Que vai ficar lá No estado Não tem como Porque às vezes O que mantém As novas Contratações Com os novos Encargos Mantém os Aposentados Mas eu acho Que chegou O momento De a gente Pensar a saúde De forma Diferente Nessa crise É um custo E também Nós estamos Numa região Em que Como é que A gente estimula Um médico O Cristóvão Foi O Conselheiro Cristóvão Foi médico Lá em Cruzeiro do Sul E me conta As histórias De quantas vezes Ele foi lá Em Maristal Tamaturgo Porto Val Ou seja Dali Ele ganhava Ele fazia Pelo coração Que ele tem Do Juruá Ou seja Um espírito Mais amplo Do que Pelo salário Eu vejo Que precisamos Discutir Não só O tribunal Eu vejo Que de forma Ampla Ontem O procurador Esteve conosco Ele quer Acabar com Pó Saúde Abrir concurso Com os mesmos Mesmo número De pessoas Da saúde Lá Nos Concurso E Para atender A saúde Eu vejo Que chegou a hora De a gente pensar Se é uma Autarquia Independente De tal forma Que nos momentos De crise A gente consiga Atender Mas eu acredito No meu Modo Como eu vi Na concepção Do Pró Saúde Quando a gente Somava O global Do Pró Saúde E a mesma Situação Aqui E dava Qualquer Projeção O custo De oportunidade Mesmo O Pró Saúde Era mais Era mais Viável E atendia Populações Que não seriam Atendidas Pela condição Que a saúde Oferecia O salário Que a saúde Oferece Para os profissionais Principalmente Enfermeiros E médicos Não Incentivam Esses profissionais A irem lá Para Santa Rosa Do Curuz Lá para E o Pró Saúde Tinha esta característica De um atendimento Mais Amplo Mais Mais Regional Bom Mas chegou a hora Eu acho De a gente sentar Porque o novo O governo atual Quer E precisa Desses profissionais E precisa Atender As regiões Mais Distantes Do Estado Mas Análise Se ela Fria Pela ótica Do direito Administrativo Ela é Você está Perfeito E eu estou Com o senhor Mas pela Óptica Pela outra Visão Eu vejo Que Temos que Sentar Essa é A minha Opinião E como está Com a palavra A conselheira Nalu Gouveia Em solicitar O pedido De revisão Nós Pedido de vista Excelência Eu só queria Colocar o seguinte Eu quero dizer Que eu concordo Com a vossa excelência Com relação A necessidade De termos Um plano Para ajudar A saúde O problema É que Não se está Fazendo A regulamentação Devida Do procedimento Porque eu posso Ter uma lei Que diga Que quem for Para o interior Ganha o triplo Não há nenhum Problema Eu preciso É a lei E é isso Que não existe Eu posso Ter uma entidade Para gerir Uma UPA Maternidade Mas eu preciso De uma regra Que a defina E é isso Que não existe E é aqui Que está o problema Porque senão Eu deixo O livro de abrito Do gestor De quanto pagar E é isso Que está Dando problema Porque não Há regulamentação Para os atos Que são necessários Eu concordo Nós temos Que ajudar A saúde A saúde Tem que existir Tem que fazer Uma melhor Contratação Mas dentro Da regra E é isso Que está difícil No tribunal Sempre se pôs A favor De discutir Isso E aqui Eu quero elogiar Vossa excelência Inclusive Nesse encaminhamento E é só isso A única coisa Que eu queria dizer É que Eu preciso De um ato Normativo Legal Para que as pessoas Possam agir Com segurança E é isso Que não está Ocorrendo E está trazendo Todos esses problemas Então Eu entendo Que o pessoal No interior Deve ganhar mais E pode Mas precisa doar Porque senão Fica o livre A vida de dizer Que ganha duas vezes Três, cinco, sete E se estiver em lei Não há que se cobrar Isso de ninguém Então essa é a colocação Então assim Com a dívida vene Eu respeito E entendo Que deve-se ajudar A criar O processo A ajudar A transferência Mas que Acho que As entidades Vão ter que Procurar E é aqui Que elas estão Tendo dificuldade De arrumar Um ato Normativo Mais convivente A deixar O gestor De forma Mais tranquilo Mas é isso Está correto Liga o microfone Está desligado O microfone Está desligado Presidente Sem telefone Os militares Nos dão Uma experiência Interessante Porque quem está Na fronteira Tem um diferencial De salário E também De tempo De apresentar via Perfeito Perfeito Perdão Senhor presidente E conselheiro Malheiro Eu acho que Hoje é um dia Muito importante Muito importante Porque A gente conseguiu Pelo menos Ter o entendimento De que Eu acho Assim Que é uma Do jeito que O Pró-Saúde Hoje está E está Continuando Com essa nova lei A gente tem Problemas Graves Então Eu acho Que Essa ideia De chamar Para o tribunal Essa conversa Com os deputados E essa conversa Com o executivo Porque os deputados Também tem que estar Presente Ela é muito Importante É porque A gente acaba Tendo Uma dureza Sendo muito duro Com o Pró-Saúde E vou dizer Uma coisa Mais Dentro do Tribunal de Contas Eu sinto Uma Uma fragilidade Com relação A gente Entender O Pró-Saúde Até mesmo Na hora Da avaliação Aí acaba A gente Sendo muito Duro Muito duro Porque o que Nós temos Com relação A legislação É essa que A gente Bota Bem dura Mas o Pró-Saúde Ele acaba Sendo Uma Criação Para justificar Certas Em situações Para o Tribunal Para o Tribunal de Contas O senhor O senhor Vota Ou aguarda O voto Da Conselheira Revisora Aguardo O voto O senhor Presidente Conselheiro Ribamar Perdão Perdão É Não Está me ouvindo Não Só quero saber Se vossa excelência Está me ouvindo Está né Estou ouvindo Sim Ah tá Então eu voto Já Acompanho Já Acompanho O voto Do novo Conselheiro Relator Ou seja Conselheiro Aqui não é relator É revisor Né Malheiro O relator É o Antônio Cristóvão Tá E o revisor É o Malheiro Isso Então eu voto Eu acompanho o voto Do conselheiro Revisor É O conselheiro Ribamar Aguarda A posição Da 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 conselheira Na Lugoveia Ou se Pode votar agora Já Excelência Eu vou aguardar O voto de vice Da conselheira Na Lugove E a conselheira Maria de Jesus Vai ter oito votos Presidente A conselheira Maria de Jesus Nessa hipótese Ela não pode votar Não Não vota Então Nós vamos Temos que conferir Os votos Quem vai votar Tem dois votos Acompanhando O O voto Do conselheiro Relator Tem um voto Que é o da conselheira Nússi E do Tem dois votos E o do conselheiro Eu acompanhei O conselheiro Relator Relator E o conselheiro Valmir Acompanha Do O voto Conselheiro Que agora tem Uma outra Revisão Que é da conselheira Na Lugoveia Bom Agora passamos Para Podemos também Atender O pedido O pedido Do Do nosso procurador E suspender A sessão Por cinco minutos Segundo ele pediu Se ele ainda Mantém essa proposta Mas não tem resposta O que é da conselheira O que é da conselheira O que é da conselheira Maria de Jesus Obrigado aí Pela contribuição E pela presença Obrigada conselheira Maria de Jesus Obrigada Obrigada Bom dia a todos Bom dia conselheira Se possível Gostaria de contar Com a senhora Na sessão administrativa Ok Excelência Então Eu só vou fechar Aqui minha câmera E microfone E retorno Quando a Administrativa Começar Ok Pois não Com a palavra Conselheiro Antônio Cristóvão Obrigado Obrigado senhor presidente Bom dia a todos Bom dia senhor procurador Bom dia Conselheiros E conselheiras Gostaria de julgar Os processos Da pauta O onze O doze O treze E o catorze Em bloco Todo se trata De Recurso De Reconsideração Tudo é fasa Conselheiro Antônio Cristóvão Prossiga Já tem uma Autorização Sobre isso Obrigado senhor Presidente Primeiro processo Cento e trinta e oito E cento e sessenta e um Trata-se Recurso de Reconsideração Interposto Para o senhor Raimundo Bessa Pinto É Da Socio-administrativo Da empresa Bessa Terraplanagem Em face Da decisão Contida De um acordo Dez mil Setecentos e setenta e sete O segundo Também É Sobre também A empresa Depaza Do senhor Raimundo Do nonato Vera Também Sobre o Acordo Dez mil Cento e setenta e sete O terceiro Também trata Os recursos Também De Reconsideração Pelo senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva Também Diretor de Pavimentação Do Departamento Estadual De Pavimentação De Saneamento Depaza Em face Também Do mesmo Acordo Dez mil Setecentos e setenta e sete E outro processo Também Trata-se Também Sobre o Mesmo Acordo Do senhor Felismar Mesquita Moreira Primeiro processo Senhor Presidente Todos os Processos Foram Bem Analisados A Secretaria Das Sessões Emitiu Certidão Informando Que o Recurso É de Natureza Tempestiva O Primeiro Processo Adafo Emitiu Relatório Técnico De Folha Trinta e Trinta e Sete A Cinquenta e Sete No Segundo Processo Adafo Emitiu Relatório Técnico De Folha Seia Sete A Noventa e Um E No Terceiro Processo A Dapho É Emitiu É As folhas Beia Oito E Noventa e Oito E No Quarto Processo A Daph Emitiu Relatório De Folha Cinquenta e Sete A Oitenta e Cinco No Primeiro Processo O doutor Parque se manifestou através do seu procurador, João Luzito de Mel Neto a folha 43 a 45 no segundo processo Ministério Público se pronunciou as folhas 97 a 99 do seu procurador, João Luzito de Mel Neto segundo processo Ministério Público se manifestou as folhas 104 a 106 pronunciamento do seu procurador, João Luzito de Mel Neto e no quarto processo Ministério Público se pronunciou através do seu ilustre procurador, João Luzito de Mel Neto as folhas 91 a 93 são os relatórios, senhor presidente Passa a palavra ao nobre procurador Obrigado, senhor presidente Temos quatro recursos de reconsideração todos eles recorrem da mesma decisão, do mesmo acordo na verdade trata-se do diretor-presidente do Depasa do fiscal de obras diretor-presidente senhor Felismar Mesquita Moreira do diretor de pavimentação senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva do fiscal de obras senhor Raimundo Nato Vera e da empresa contratada que é a empresa Bessa Terraplanagem Construção Limitada representada por seu sócio titular administrador Raimundo Bessa Pinto todos esses gestores foram condenados em solidariedade por decisão do Tribunal de Contas a pagar a quantia de R$ 214.829,42 acrescido de multa acessória no valor correspondente a 10% desse valor em razão de pagamento de serviços não executados na instalação de uma estação elevatória de esgoto no valor de R$ 20.403,88 pavimentação realizada com baixa qualidade o que representa um valor de R$ 190.159,90 no não fornecimento e não instalação de hidrômetros no valor de R$ 4.265,64 no pagamento de serviços não executados com relação à construção de postos de visita números 4 e 12 esclareça-se que todos foram condenados a todas essas quantias com exceção do processo número 12 da pauta que se refere a Raimundo Donato Vera fiscal de obra que a condenação dele foi só com relação a esses postos de visita ou seja a condenação de apenas R$ 4.926,46 acrescido da multa acessória de 10% e da multa sanção no valor de R$ 3.570 muito bem as análises técnicas em todos os processos elas chegaram à conclusão de que a documentação apresentada no recurso do senhor Marcos Lourenço realmente comprova que os postos de visita número 4 e 12 foram feitos foram realizados de serviço são procedentes alguns recursos com relação à exclusão da quantia de R$ 4.926,46 que se refere ao item 3 do acordo recorrido devendo ser excluída essa condenação e no recurso do senhor Marcos Lourenço excluir retificar o item 4 para excluir para excluí-lo da multa também do acordo 10.777 de 2018 quanto às demais alegações feitas pelos demais responsáveis todas elas foram refutadas pela análise técnica ou seja os elementos trazidos não foram capazes de lidir as irregularidades apuradas e em consequência as condenações permanecem as condenações e as multas com essas considerações os pareceres ministeriais são pelo conhecimento dos recursos mas no mérito pelo provimento parcial para excluir apenas o item 3 com relação à condenação dos de 4.926 reais e 46 centavos relativo aos postos de visita 4 e 12 que foi comprovada a sua execução e retificar o item 4 com relação ao recorrente Marcos Lourenço Marcos Lourenço Gerra da Silva que é o diretor de pavimentação são esses os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado novo procurador com a palavra o relator Antônio Cristóvão Sr. Procurador só uma o item 4 recorrente do Sr. Raimundo Nonato Vera Desculpa Desculpa excelência exatamente com base o item 4 com relação a Raimundo Nonato Vera é uma confusão porque é procedente com base na documentação trazida pelo Sr. Marcos Lourenço Bezerra Filho Isso Mediante já a explicação do nosso procurador chefe meu entendimento é o mesmo do Ministério Público é um adoto incorporo transcrevo na intro esse parecer ministerial é o meu voto após pela manutenção das demais exposições contidas no acordo 10.777 com seus próprios fundamentos pela comunicação dessa decisão ao recorrente seu Raimundo Bessa pinte ao seu advogado após pelo arquivamento no primeiro processo no segundo também pela manutenção das demais exposições contidas no acordo no 10.777 com seus próprios fundamentos pela comunicação dessa decisão ao senhor recorrente senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva após pelo arquivamento no terceiro processo também pela manutenção das demais disposições contidas no acordo 10.777 e pela comunicação dessa decisão recorrente senhor Felismar Mesquita Moreira e pela mano do senhor Raimundo também que eu já falei do processo 12 da pauta esses são meus votos senhor presidente os quatro processos tem o mesmo entendimento do ministério público e do encaminhamento necessário em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Cristóvão já o conselheiro Antônio vale acompanhe o voto tá excelência conselheira Dulce com relatório excelência conselheira Nalu Gouveia compõe os votos senhor presidente bom ficou a unanimidade conselheiro Ribamar não 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 compõe os votos excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro Antônio Cristóvão relatou conselheiro relatou nos termos do voto do conselheiro relatou e continua com a palavra com o processo 138.919 obrigado obrigado senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade registrada e autuada em cumprimento da determinação da presidência da força tendo em vista a comunicação interna 309 de 2015 solicitando a realização de auditoria nas prefeituras municipais com o objetivo de verificar o cumprimento das leis número 866 meia de a 10 520 bem como das demais normas relacionadas às licitações contratações e pagamentos de fornecimento de combustível durante o exercício 2014 presente caso o trabalho de auditoria foi realizado na prefeitura municipal de Chapulí gestão do senhor Márcio Pereira Miranda após requerer documentação a origem a DAFO segundo IGCE emitiu relatório técnico complementar de folha 57 a 124 as folhas 127 a 137 foi processada nova citação dos responsáveis para oferecimento de defesa porém nenhuma justificativa e ou documentação foi apresentada a este tribunal de contas conforme certidão de folha 137 seu tudo ministério junto desse tribunal se pronunciou as folhas 140 a 147 de pronunciamento da excelentista senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto com o objetivo de fiscalizar o fornecimento e o consumo de combustível na prefeitura de Chapulí no exercício de 2014 a instrução noticia que o prefeito à época o senhor Márcio Pereira Miranda não atendeu as diligências desse tribunal em verdade a documentação que consta dos autos foi apresentada pelo seu sucessor o senhor Ailton Ailton Neves a instrução também noticia que a prefeitura de Chapulí executou com o consumo de combustível despesas da ordem de 1 milhão 181 mil 590 reais e 67 centavos no entanto não existe prova de que estes combustíveis foram recebidos pela prefeitura não existe nenhum documento que comprove que esse volume de combustível ingressou a benefício da prefeitura de Chapulí por quê? porque não existem requisições individualizadas por veículos comprovando que esse combustível foi utilizado em veículos da prefeitura além disso há prova de que dessa quantia 292 mil 507 reais e 20 centavos foram para abastecer veículos não oficiais o gestor alega que seriam veículos locados pela prefeitura mas não acostou os contratos de locação no entanto análise técnica conseguiu identificar no histórico dos empenhos a discriminação dizendo que se tratava de veículos locados então com essas considerações o Ministério Público entende que esse item ou seja essa parte essa quantia de 292 está esclarecida 292 mil 507 reais e 20 centavos a análise técnica noticia ainda que ao realizar a licitação o município superdimensionou o consumo como nós vimos o consumo foi de 1 milhão 181 mil 590 e 67 mas ao licitar o município estimou o consumo em 3 milhões 161 mil 339 reais e 33 centavos foi apurado também que o município não designou formalmente um fiscal para acompanhar os contratos e em decorrência disso a gente viu que não há prova nenhuma do fornecimento desse motivo identificou fragilidade nos controles porque não existe livro de ocorrências ou um controle auxiliar onde pudesse se anotar as ocorrências ocorridas não existe requisições individualizadas não foram apresentados contratos de fornecimento de combustível de locação então apesar dessas considerações a análise técnica disse que o volume total consumido era compatível com a frota que o município tinha na ocasião os gestores regularmente citados que é o prefeito Márcio Miranda Ferreira Miranda e o senhor Jonas Augusto da Costa dos Santos que era o secretário de Planejamento e Finanças eles não aproveitaram a oportunidade eles são revés desse processo com essas considerações e tendo em vista que existiu licitação e do total executado ou seja 1.181.590.67 reais foi comprovado que 292.520 foram para veículos locados e que 32.138.90 eram oriundos de recurso de convênio do governo federal o parecer ministerial é pela aplicação de multa sanção ao prefeito à época por sonegação de documentos com base no artigo 89.6 e ao prefeito e ao secretário de Planejamento e Finanças o senhor Jonas Augusto multa sanção em valor ser fixado pelo plenário por graves infringências à norma legal este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo passamos a palavra ao nobre relator senhor presidente visto analisado o presente processo verifica-se que a DAF segundo a Ezevedo apurou com base nos critérios de parâmetros utilizados nos cálculos efetuados no seu trabalho de auditoria na execução de fornecimentos e consumo de combustíveis para a prefeitura de Chapuri no exercício de 2014 de que a redespesa de um montante de 1.181.590,67 centavos foram procedidas por processos licitatórios e que a quantidade estimada de combustível para abastecer a frota de veículos seria de 553,690 mil litros de combustível e óleo diesel sendo que foram adquiridos 386,519 litros ou seja 66% da capacidade do consumo estimado o que levou a análise técnica afirmar a quantidade adquirida encontra-se dentro da capacidade de absorção total da frota existente naquele município aquela municipalidade além disso a instituição constatou que não houve a ocorrência de superfaturamento tendo em vista que os preços executados estavam de acordo com os preços de mercado no relatório técnico item A5.1 folha 72 em relação a utilização de combustível em veículos não oficiais ou sem vínculos institucionais adota as conclusões contidas para esse ministerial no sentido de que em conformidade com o sistema SIPAC tais veículos eram oriundo de um contrato de locação pregão SRP número 006 de 2013 e 019 de 2014 que justificou o desabastecimento não se vislumbra nesse modo a ocorrência de dano ao erário municipal que autorize a devolução do montante gasto com combustível no período enfocado devendo contudo a origem ser cientificado quanto a necessidade da realização de estudos preliminares ou levantamentos dos quantitativos de combustíveis necessários à execução das atividades municipais a fim de evitar superdimensionamento na quantidade prevista e ainda quanto a necessidade da designação de representantes da administração para acompanhar e fiscalizar a execução a execução do contrato de fornecimento de combustíveis em face do exposto voto pela notificação do atual prefeito municipal de Chapuri para tomar conhecimento dessa decisão e dos resultados apurados na auditoria devendo observar a legislação vigente por ocasião da contratação para aquisição de combustíveis pelo município e quanto a necessidade de implementação do controle e fiscalização da sua distribuição e aplicação após a formalidade pelo arquivamento é o voto senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto do novo conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência o voto saiu aqui entendo perfeito mas como eu tinha feito uma outra anotação acabei ficando em dúvida então eu pediria vista do processo foi não conselheiro a conselheira Dulce vota agora vou aguardar conselheira Nalu Gouveia quando conselheiro Ibamar me aguardar também excelência então passamos para o processo seguinte que é o 138.279 com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão obrigado senhor presidente senhor presidente os processos 16 da pauta de minha relatoria e o 17 da pauta de minha relatoria eu vou retirar de pauta obrigado após a votação não havendo mais processos a serem julgados nem havendo espiguente tem algum espiguente a serem lidos passamos as comunicações com a palavra o nobre procurador João Isido nada a comunicar senhor conselheiro Valmir Ribeiro bom senhor presidente só para é é das boas-vindas ao nobre conselheiro Ibama Tendade primeira sessão que ele está participando é dizer que Deus o abençoe tem todos nós e nada mais senhor presidente agradecer a presença de todos conselheiro Antônio Antônio Malheiro também da mesma forma cumprimentar o conselheiro Zé Ribamar que ficou aqui conosco nessa sessão a primeira sessão que estava aqui presente cumprimentar todos que nos acompanharam e nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão tenho sentido também senhor presidente cumprimentar todos e dar boas-vindas ao conselheiro José Ribamar conselheira Lucinéia obrigado senhor presidente eu registro a minha solidariedade a todas as famílias rebutadas pela covid no ano de 2020 e nesse início do ano de 2021 registro aqui a minha solidariedade cumprimento a todos os prefeitos e seus vice-eleitos aos presidentes de câmara aos vereadores às mesmas diretoras que já estão compostas para este novo mandato tanto das prefeituras quanto das câmaras desejando a eles muito êxito muito sucesso nessa difícil empreitada de gerir aquilo que é público que eles estejam sendo iluminados por Deus agradecer a esse Deus que nos conserva em vida em meio a tantas lutas e dificuldades que ele viu nos preservar mas que ele receba também a nossa gratidão o nosso reconhecimento gostei de registrar também senhor presidente para que nós possamos enviar as solicitações ao nosso presidente do tribunal de contas do município de São Paulo presidente Antônio e o seu vice que tomaram posse hoje pela manhã mesmo período em que nós também estávamos tendo a sessão pude ainda acompanhar um pouco o discurso de posse parabéns então gostaria que solicitava excelência que fosse enviada as nossas congratulações e os nossos votos de êxito e de sucesso tentar redigir alguma coisa que pede para mim não é redigir dar também as boas-vindas ao conselheiro José Rebomar dizer que estamos também à sua disposição dizer a ele que pode também contar conosco ali no nosso gabinete qualquer necessidade cumprimentar a nova direção do tribunal a professora de vossa excelência o regidor o vice o conselheiro do Gustavo o regidor do Almi Ribeiro o professor João o ministério público os nossos assessores aos servidores do tribunal desejando a todos nós a todos os que são gestores as competências que esses novos tempos exigem e os momentos difíceis em que nós estamos passando exigem inclusive novas habilidades institucionais para jornalistas que nos desafiam desse momento em que nós temos até a presente data mais de 211 mil mortos por esse vírus terrível que veio atingir não só a nossa nação mas todas as nações então convivendo então está em trás convivendo e senhor presidente desejar a vossa excelência e a todos que compõem a diretiva dessa turma de contas muita habilidade novas habilidades institucionais para largar o nosso horizonte como órgão de controle mas não apenas de controle mas um órgão que enxerga para além das suas atribuições também representada na reunião que vossa excelência coordenou e que reuniu mais de 70 representantes aqui no nosso estado e que exatamente essa a intenção na sua gestão de que nós possamos com o legado que nós já estamos trazendo de outros gestores do tribunal alargar e ampliar essas habilidades para que a gente consiga responder aos desafios desses anos do que passou e do que se abre para nós trazendo também muita preocupação a todos os gestores e a toda a sociedade e que Deus senhor presidente ilumine vossa excelência e a todos os que com vossa excelência vão estar dirigindo esse tribunal contem conosco muito obrigado a todos todos os servidores nossos assessores a todos os que daquele que limpa o chão que torna possível a saúde até aqueles que nos ajudam nos processos nas decisões doutora Erika também nos componentes todo o corpo do Ministério Público especial sou doutor João Enzido os agradecimentos e desejo de muita saúde a todos os conselheiros e conselheiras todos os membros do Ministério Público todos os servidores que nós possamos atingir 2021 e 2021 com saúde muito obrigada é o discurso da presidência é a fala da presidência obrigada desculpa conselheira Nalu Gouveia muito boa ô Dulce e aproveito e eu acho que todos os conselheiros pensam a mesma coisa de só endossar tudo que a conselheira Dulce de uma forma muito bonita muito emocionada falou nesse momento então quero endossar tudo que a conselheira disse por último senhor presidente ontem morreu uma pessoa muito querida aqui na nossa nossa cidade a dona Maria Luísa mãe de amigas queridas minhas a Grace a Geni a Sigla o Beto então queria mandar um um forte abraço nesse momento bem difícil dar meus sinceros sentimentos a toda a família e colocar como uma grande mulher uma mulher que ajudou a fazer uma loja que até hoje é referência para nós aqui de Rio Branco Casa Natal é é uma referência para a gente então só colocar os meus pesos obrigada senhor presidente obrigado conselheira Analu passa a palavra ao nosso conselheiro presidente gostaria de agradecer a todos os nobres pares pelas palavras de carinho pela acolhida deste tribunal é agradecer a vossa excelência também que pela acolhida que me teve quando eu pela minha relação da minha posse e agradecer a todos e fazer das palavras da nobre conselheira Dulce e as minhas também muito obrigado a todos e que estou aqui à disposição também para colaborar com o tribunal naquilo que que me for delegado estarei à disposição e conto com o apoio de vossas excelências naquilo que eu precisar também que nós sabemos que apesar de estar de ser oriundo do tribunal da assessoria mas estamos numa nova missão em que precisamos também do apoio e da ajuda daqueles mais experientes que tem mais bagagem aqui no tribunal para nos subsidiar em algumas decisões e com certeza eu vou bater na porta de vossas excelências para pedir o auxílio muito obrigado senhor presidente é só pedir licença a vossa excelência eu não vou participar da administrativa tá bom e com um abraço meu aí a todos os senhores vou ter que me só uma pergunta conselheiro Cristóvão nós vamos fazer o sorteio dos grupos você nos autoriza aqui a pode fazer o sorteio fica aí para você se eu não for a metodologia vai ser o seguinte é pelo nome a nossa secretária vai fazer a escolha isso seis grupos o nome grupo um aí vai mexe aí será o que a secretária está autorizada quando tiver o meu nome passar para mim sem problema nenhum é o presidente também tá tá bom obrigado pode tirar o presidente sem problema nenhum a não ser que nesse bloco tenha algum parente meu aí que eu vou me julgar em pedido a gente vê depois um abraço a todos bom dia bom feriado senhor presidente da mesma forma senhor presidente eu também vou ter que me retirar porque eu estou bastante gripado tenho que tomar remédio agora muito obrigado pode fazer o sorteio também do mesmo jeito autorizo também fazer o sorteio senhor presidente muito obrigado pode fazer é sobre a troca da os dois saíram não então vai ficar para a próxima eu ainda estou presente eu ainda estou presente é sobre é o conselheiro da segunda câmara o senhor vai permanecer na primeira câmara e o conselheiro Cristóvão vai para a segunda câmara senhor presidente para mim você me desculpe senhor presidente mas para mim é indiferente tanto faz ser a primeira câmara como a segunda câmara para mim é indiferente então vai permanecer a mesma posição ou não pode ser na segunda câmara é o conselheiro Ribamar conselheiro Cristóvão e a conselheira do Cineia na primeira câmara é o conselheiro Valmi Nalu e o conselheiro Malheiro com a conselheira Maria de Jesus na primeira câmara essa vai ser ia ser para a sessão administrativa mas como os senhores estão saindo estamos comunicando está ótimo presidente está ótimo presidente o que a Erika tinha me dito ontem é que na minha câmara ficaria o Ribamar eu e o conselheiro Valmi será que teve alteração? nós fizemos uma alteração mas porque o conselheiro Valmi ontem tinha pedido e a gente fez a alteração mas podemos permanecer essa daí senhor presidente para mim sem nenhum problema você vai ficar comigo viu Valmi você vai ficar comigo então pronto o conselheiro Valmi vai volta para a segunda câmara conselheira Dulcineia segunda câmara ok está alterado muito obrigado obrigado presidente abraço a todos até amanhã se Deus quiser senhores eu vou fazer a minha fala só quero dar os parabéns as boas-vindas e agradecer toda a contribuição desses dias que o conselheiro Ribamar nos ofereceu de ampliar os contatos com o executivo e quero agradecer essa disposição que a vossa excelência está tendo conosco aqui conselheiro Ribamar e no mais eu vou fazer a minha fala a fala da conselheira Dulcineia bom não havendo nada mais a tratar suspendemos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para a dia e hora regimental encerrada a sessão com o Legenda Adriana Zanotto